A presidência solicita dos senhores deputados que registrem as suas presenças. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a ouvir a apresentação do relatório detalhado de informações pelo gestor do SUS no Estado, o senhor secretário de Saúde, doutor Carlos Eduardo, em cumprimento ao artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 141, de 2012, que dispõe sobre normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde e receber e votar requerimentos. Nessa oportunidade recebemos também o Conselho Estadual de Saúde para o lançamento da nona Conferência Estadual de Saúde em Minas Gerais, com o tema Democracia e Saúde, Saúde como Direito e Consolidação e Finançamento do SUS. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Cópia do ofício da empresa Lumiar Health Care, protocolado também no Tribunal de Contas e no Ministério Público Estadual, encaminhando denúncia de suposto desvio de verbas públicas empenhadas nos contratos que especificam. O ofício do Conselho Estadual de Saúde solicitando o momento da fala nesta comissão para que seja feito o lançamento da nona Conferência Estadual de Saúde e já está garantida essa fala. O ofício do deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, solicitando que a comissão indique à mesa, até o dia de hoje, os temas a serem enfatizados na apresentação das autoridades estaduais, que será realizada no mês de junho. É outro momento em que nós teremos aí o prazer e a honra de receber o senhor secretário do Conselho Estadual de Saúde no mês de junho. E os temas serão encaminhados ainda hoje à presidência da Casa. Estamos também recebendo um ofício do vereador, a Câmara Municipal de Januária, o vereador Roberto, que está aqui presente. E nesse ofício protocolado no dia de hoje, aqui na Comissão de Saúde, ele solicita que sejam regularizados todos os repassos de verbas referentes à saúde januária, tanto da atenção primária quanto da atenção hospitalar, em especial recurso de manutenção da urgência e emergência. Requer ainda que seja agilizada a liberação do alvará sanitário por parte da Vigilância Sanitária Estadual, para que o hospital de januária possa ser incluído nas verbas do governo do Estado. Requer também que sejam liberados os cinco ônibus para transporte de pacientes de todos os municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Médio São Francisco. E, por fim, o vereador Roberto solicita que seja liberado verba para aquisição de equipamentos e insumos, para que a cidade de januária possa implementar o prontuário eletrônico nas unidades de atenção primária em rede com atenção hospitalar. Esse ofício será, no momento oportuno, encaminhado ao senhor secretário. A presidência acusa também o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados relatores. O projeto de lei 3.318 de 2016, em primeiro turno, do deputado, o relator será o deputado Eli Tarquini. E o projeto 564-2019, em turno único, o deputado doutor Paulo. Bom, nós passaríamos a fazer a leitura dos requerimentos para aprovação, mas, infelizmente, nós não temos quórum. Nós deixaremos, então, para a próxima, tantos que serão recebidos e os contos que serão votados para a próxima quarta-feira. A presidência informa que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia Legislativa na internet. Nesta audiência, o cidadão poderá encaminhar perguntas aos parlamentares e convidados, além de interagir com outros participantes numa sala de bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook e do Google. As perguntas serão encaminhadas a coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates, ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. A presidência convida para tomar assento à mesa. Já ao meu lado, o doutor Eduardo Luiz da Silva. Já ao meu lado, o secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, doutor Carlos Eduardo Amaral, que estará aqui hoje fazendo a apresentação desta prestação de contas do último quadrimestre de 2018. A presidência convida para tomar assento o senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretaria Municipal de Saúde de Minas Gerais e secretário municipal de saúde de Itaiobeiras. Já também tomando assento à mesa, o senhor Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Convidamos para tomar assento à mesa o senhor Rodrigo Souza Leite, vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias. A senhora Júnia Guimarães Mourão Sioff, presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais, Emominas. O senhor Nacélio Alves Costa, presidente do Colegiado dos Secretários Executivos dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais. Eu indago se a senhora Sandra Bezerra Gomes, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nesse ato representando o conselheiro presidente Maurito Torres, se ela está presente, ou alguém do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Não? E também a senhora Juseli Ramos Pontes, promotora de Justiça e coordenadora do Caos Saúde, representando o senhor Nélio Costa Dutra Júnior, promotor de Justiça e coordenador do Caos Saúde. Também não tem ninguém do Ministério Público? Ah, desculpe. Ok, seja bem-vindo. Muito bem. Então, vamos, propriamente dito, a nossa audiência. Eu gostaria de que nós pudéssemos atentar, na medida do possível, e tanto quanto for possível, no objeto dessa audiência, que é a prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde do último quadrimestre de 2018. O primeiro quadrimestre de 2019, nós estaremos agendando com o senhor secretário, para que ele possa, então, marcar agora no mês de maio, no mês de junho, e fazer a apresentação do quadrimestre do atual governo, do governo Zema. Mas, antes de passar a palavra ao secretário, para que a gente possa ter uma agilidade melhor, e a nossa reunião possa fluir dentro do seu objetivo, nós queremos passar a palavra ao senhor Ederson Alves da Silva, que é o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, e registrar também aqui a presença de vários e várias conselheiras do Conselho Estadual de Saúde, todos vocês representados pelo Ederson aqui na mesa, que vai fazer, durante dez minutos, uma exposição da nona conferência estadual de saúde. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentar os membros da mesa, na pessoa do deputado Carlos Pimenta, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando hoje. Hoje, não é um lançamento, deputado, hoje é só um informe da Conferência Estadual de Saúde, assim que tiver tudo acertado, nós iremos marcar com o gabinete de vossa deputado, para que possamos fazer um belo lançamento da Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais. Então, quero cumprimentar o secretário de Saúde, doutor Carlos Eduardo, o presidente do COSEMES, doutor Eduardo Luiz, o vice-presidente da Funédio Rodrigo, a promotora de justiça, doutora Gisele, os membros da mesa diretora que foram eleitos para a gestão 2019 e 2021, a Fernanda. Pode levantar, Fernanda, acho que é importante as pessoas passarem a conhecer os membros da mesa diretora, a Lourdes, por gentileza, Renato Barros, e todos os conselheiros e demais autoridades aqui presentes. É importante a gente falar da realização da 16ª Conferência Convocada pelo Conselho Nacional de Saúde. É uma conferência que, na atual conjuntura, que nós precisamos resgatar os princípios do Sistema Único de Saúde no nosso país, diante de um subfinanciamento e, principalmente, diante dos retrocessos que nós estamos tendo nas políticas públicas. Então, é importante, a importância dessa conferência, por que 16ª Conferência Nacional? É para resgatar a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a conferência mais participativa que já tivemos no nosso país e a primeira conferência que teve a participação da sociedade civil. Então, em Minas Gerais, a nossa conferência será a 9ª Conferência Estadual de Saúde, resgatando também a última conferência que nós realizamos no Estado, a 8ª Conferência, que foi uma conferência participativa, que teve a presença dos movimentos sociais, a representação expressiva de Minas Gerais, uma conferência que teve a participação de 3 mil pessoas, que tiraram propostas para a elaboração do Plano Estadual de Saúde, e, principalmente, a sua conferência. Então, é importante resgatar com o novo governo do Estado a importância da realização de uma conferência, que é a conferência onde a população vai poder dizer o que quer para Minas Gerais e para o Brasil, porque essa conferência é para a elaboração do Plano Estadual de Saúde e para o Plano Nacional de Saúde. Que é de suma importância a realização dessa conferência, que as propostas aprovadas na Conferência Estadual de Saúde e homologadas pelo Conselho Estadual de Saúde possam ser executadas pela gestão estadual, porque Minas Gerais tem que dizer qual a saúde que nós queremos. Porque, diante das políticas que estamos vivenciando no nosso país, da emenda constitucional que congelou os gastos públicos por 20 anos, e, principalmente, uma política de participação mínima do Estado nas políticas públicas. Então, nós precisamos reafirmar o SUS que nós queremos para Minas Gerais, através da nona Conferência Estadual de Saúde. Então, secretário, estamos dialogando com a equipe de vossa senhoria para garantir a realização dessa conferência no mês de junho no nosso Estado. Então, essa conferência será de suma importância para todos nós. Agradeço pela compreensão de ter recebido o Conselho Estadual de Saúde na sua pessoa, na pessoa do secretário adjunto, que se comprometeram a realizar essa conferência para o nosso Estado. E essa conferência vamos fazer com a participação de todos e todas, e com a participação dos municípios que vêm a trazer as suas demandas para a área da saúde e o SUS que nós queremos em Minas Gerais. E muito obrigado. Muito obrigado a você, Ederson. Eu gostaria muito de que a gente pudesse ter esse encontro com os membros do Conselho Estadual de Saúde, mesmo para que a gente possa trocar algumas ideias, fazer um debate prévio dessa conferência, porque eu acho que ela vai ser muito importante, vai marcar a época, e a nossa intenção é tentar encontrar caminhos, soluções para a gente poder, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, fazer com que Minas possa ter a melhor estrutura de saúde pública que nós precisamos e que nós queremos. Eu quero também convidar para ter assento à mesa a senhora Lenira de Araújo Maia, diretora-geral da Escola de Saúde Pública, e convidaria também o senhor Renato Almeida de Barros, diretor do Sindicato, um dos trabalhadores da saúde em Minas Gerais, para tomar assento à mesa. Registro as presenças de a senhora Lourdes Aparecida Machado, secretária-geral do Conselho Estadual de Saúde, Elisa de Deus Pascoal, técnica da assessoria de planejamento da Secretaria de Estado da Saúde, Isabela Gomes Caldeira, técnica de assessoria de planejamento, também da SES, Luiz Fernando Gonçalves Porto, superintendente de planejamento de gestão e finanças da Escola de Saúde Pública, e Karina Nicole Ribeiro, assessora do planejamento, gestão e finanças da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Eu quero também convidar para tomar assento à mesa a senhora Karina Nicole Ribeiro, assessora de planejamento, gestão e finanças da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Bom, então vamos passar a palavra aos nossos convidados. Inicialmente, eu convido para poder fazer aí as suas observações, a sua fala, que será muito importante para a gente, o secretário Carlos Eduardo, por gentileza. E, a partir da fala dele, ele vai distribuir o tempo para assessoria, certamente vai ter algumas apresentações audiovisuais, e, posteriormente, nós estaremos ouvindo os outros convidados que tomam assento à mesa. Por favor, doutor Carlos Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Carlos Pimenta. Eu gostaria de agradecer a presença de todos na mesa, cumprimentá-los, e também, assim, fazer uma breve contextualização do que será apresentado hoje. Nós temos as vinculadas que trarão um resumo do que foi o quadrimestre e o final do ano de 2018, nessas vinculadas. Em seguida, nós, da SESI especificamente, apresentaremos, de uma forma bem didática, qual é o objetivo e como foi esse ano de 2018, do ponto de vista da SESI, em cada uma das ações que nós gerenciamos na secretaria. E, por fim, eu apresentarei também uma conclusão, o máximo didática possível do que foi a gestão, e, principalmente, quais são os programas e como está a situação financeira da SESI, nesse momento e no fechamento de 2018. Isso tem por objetivo a gente trazer uma contextualização, desde 2012, quando começou os 12% da saúde, até o momento atual. Eu acho que é extremamente interessante para que todos entendam o caminho que a saúde está indo e essa necessidade, realmente, de a gente ter muito carinho na gestão da saúde e o cuidado da saúde. Rodrigo, você vai apresentar ou não? Qual é a sequência? Pode apresentar. Deputado Carlos Pimenta, presidente, no qual saúdo os demais deputados, secretário, Ederson, demais conselheiros, autoridades aqui presentes, usuários do Sistema Único de Saúde. Eu trago aqui a saudação da Fundação Ezequiel Dias, essa fundação centenária, que tem dedicado a sua história e o seu trabalho a Minas Gerais. Eu vou passar a palavra para a nossa assessora de gestão estratégica, secretário, porque acho que é a pessoa que mais cuida disso lá na fundação, para ela fazer a apresentação, e, havendo necessidade, a gente complementa. Está bom? Aí a Luciana Moraes, que é a nossa assessora de gestão estratégica, vai fazer a apresentação pela Fundação Ezequiel Dias. Bom dia a todos. A gente trouxe aqui, apesar do tema, nessa apresentação do terceiro RDQA, a gente trouxe os dados atualizados do ano, do fechamento do ano, e a gente vai iniciar aqui pelo programa 43, é um programa da FUNED de manutenção e ampliação da modernização da infraestrutura. FUNED hoje com negócios de produção de medicamentos, realização de exames e manutenção de projetos de pesquisa, a gente precisa de um parque operacional funcionante, equipamentos funcionantes. E essa ação diz isso sobre obras também. Ano passado, a gente tinha como meta a conclusão de duas obras, a unidade 5 e uma divisão de controle de qualidade. Essas duas obras não foram concluídas, e, por isso, o desempenho, então, é insatisfatório. Uma das causas da não conclusão foi a dificuldade financeira do Estado, levou ao abandono de uma das empresas contratadas, a gente teve que, então, retomar a licitação, e esse ano a obra segue com previsão de conclusão em 2019. Pode passar. Essa ação 2035, dentro do mesmo programa, fala de manutenções corretivas e preventivas. Essa teve um desempenho satisfatório, a gente conseguiu realizar mais de 12 mil manutenções, a gente tem aumentado o número de manutenções preventivas, o que diminui o gasto com as manutenções corretivas, e deixando o parque operacional sempre à disposição das áreas finalísticas da FUNED. Pode passar. O programa 75 já é o programa de desenvolvimento e produção de medicamentos para o Sistema Único de Saúde, uma das principais finalidades da FUNED. Dentro desse programa, a gente tem uma ação, 4173, que fala de imunobiológicos, que são as vacinas e os soros. Em 2018, a gente teve um desempenho acima de 84%. A gente entregou mais de 12,7 milhões de unidades de vacina meningocóxica C. A FUNED é a única produtora dessa vacina hoje no país, e entrega para o Ministério da Saúde, para o programa de imunização. Além disso, a gente teve a conclusão da parte civil da fábrica de soros, que foi suspensa ano passado, a produção para adequação das normas da vigilância sanitária. Então, a fase civil da obra já finalizou, agora a gente está nas fases de validação dos processos. E o programa de transferência de tecnologia da vacina da meningite seca, a FUNED trabalha, como a parceira de transferência. As fases 1 e 2 já foram concluídas. E, no ano de 2018, a gente teve grandes avanços também na fase 3 da transferência de tecnologia. Pode passar. Ainda dentro do programa de desenvolvimento de produção de medicamentos, a gente tem a ação 4030, que é a produção de medicamentos sintéticos. E, em 2018, a gente entregou mais de 2,5 milhões de unidades de talidomida. A FUNED também é o único produtor desse medicamento para abastecer o sistema único de saúde, utilizado no tratamento da ranceníase, do lúpus, e outras doenças autoimune. O desempenho orçamentário ficou um pouco inferior dentro do planejado. E, na metafísica também, a gente teve um problema, no ano passado, com o insumo da talidomida. E, com isso, a gente teve atrasos na entrega para o Ministério da Saúde. Esses cronogramas foram repactuados. E essa diferença que era para ter sido entregue em 2018 foi entregue no início desse ano de 2019. Então, por isso que o desempenho ali fica inferior a 70%, dando um desempenho insatisfatório. Dentro do programa agora da Vigilância Laboratorial em Saúde, que é o outro negócio da FUNED, a nossa outra missão de atender a vigilância, tanto epidemiológica quanto vigilância sanitária, em 2018, o nosso desempenho ficou acima do satisfatório, ultrapassou 100%, principalmente devido às arboviroses. Ano passado, a gente teve muitos exames de febre amarela, e a FUNED, sempre pronta a atender a essas demandas, teve um quantitativo de exames superior ao planejado. Foram mais de 647 mil exames laboratoriais. Desses, mais de 320 mil foram os de vigilância sanitária, que são os produtos da saúde, controle de qualidade de medicamentos, água de hemodiálise, alimentos, e mais de 320 mil exames de vigilância epidemiológica, dentre as doenças de interesse de saúde pública, como dengue, chikungunya, febre amarela, diarreia, meningite, entre outras. O outro programa da FUNED é o programa de pesquisa, dentro da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento. A gente tem um programa de inovação científica e tecnológica. Na ação Pesquisa e Desenvolvimento, na 4317, o nosso desempenho ficou em quase 100%. Essa meta é a manutenção de projetos de pesquisa, tanto pesquisa básica quanto aplicada. Em 2018, foram 39 projetos financiados em desenvolvimento. A gente teve um desempenho orçamentário inferior ao planejado. A gente tem trabalhado dentro da diretoria para melhorar a execução orçamentária, mas ainda há um descompasso entre o financeiro, o orçamento e o planejado. Mas a gente conseguiu, apesar disso, manter a nossa meta física e as manutenções de pesquisa. Em destaque, em 2018, a gente teve o depósito de mais duas patentes. A FUNED hoje tem mais de 34 patentes depositadas. Em 2018, foi uma internacional e uma nacional. Um outro destaque também da pesquisa do ano de 2018, que eu acho que vale colocar, foi o início do mestrado. A gente, ano passado, teve a aprovação do primeiro mestrado em biotecnologia no estado de Minas. E a FUNED, então, já teve a turma. Ano passado, teve a publicação do edital. E, esse ano, a turma já iniciou e as aulas já estão em andamento. Dentro desse mesmo programa, a gente tem uma ação de ciência e movimento, que é a Ação 4467, que é um programa de popularização da ciência, de interiorização da ciência nos municípios de Minas Gerais, onde é levado um caminhão que divulga a ciência com temas variados para a população, com o público estudantil, como foco e profissionais da saúde. Em 2018, o desempenho foi mais do que satisfatório. A gente alcançou mais do que a meta planejada. Foram 24 exposições ao longo do ano. Apesar das dificuldades financeiras em realizar as viagens, pagamento de diária, a FUNED conseguiu manter o programa em vigência, que é uma das nossas prioridades também. Pode passar. É isso. Obrigada. Fico à disposição. Obrigado, Luciana. Estamos à disposição. Eu quero agradecer a exposição da Luciana. E, mais uma vez, a FUNED, ela mostra a sua eficiência, a sua qualidade, cumprindo, mesmo em momentos difíceis, porque o Estado passou e ainda está passando, mas cumprindo as suas metas e executando os seus programas. Só salientar, secretário, que a FUNED tem uma capacidade muito maior do que ela está produzindo, do que ela apresenta, das entregas da FUNED. Tal a capacidade dos seus técnicos, a qualidade desses técnicos, a própria capacidade que a FUNED tem, das suas dependências, e seria muito importante, muito interessante que ela pudesse voltar a produzir muitos medicamentos. Ela tem capacidade para isso, tem condições para isso e, certamente, isso iria trazer um benefício muito grande. Eu não poderia deixar de elogiar a FUNED. Muitas vezes, nas apresentações do governo passado, era uma das poucas instituições que apresentavam saldo positivo. Eu ficava, muitas vezes, até com vergonha da apresentação da Secretaria de Estado da Saúde dentro das suas funções. E sempre a FUNED, juntamente com a Emominas, que também vai falar daqui a pouquinho, ela sempre cumpriu os seus objetivos. Então, quero trazer os nossos aplausos aos funcionários da FUNED, o nosso apoio a essa instituição e o nosso pedido ao secretário para que ele possa, dentro da sua programação, da sua capacidade, para que ele possa realmente dar o valor que a FUNED tem e que a FUNED precisa, e ampliando as atividades dessa instituição aqui em Minas Gerais. Continua com a palavra, secretário. Permita só trazer uma boa... Perfeitamente. Mais uma boa notícia, presidente. Perfeitamente. Talvez eu tenha aproveitado as audiências públicas, os lugares que a gente vai, para trazer uma boa notícia, que eu tenho muito orgulho. Eu sou servidor da FUNED há 12 anos de carreira. Comecei lá, vamos dizer assim, no chão de fábrica, e hoje tenho a oportunidade de ser vice-presidente. Nós agora começamos, esse ano, a primeira turma de mestrado profissional na FUNED, em biotecnologia e saúde. Então, nós estamos com 15 estudantes ali em biotecnologia. Então, nós estamos também, agora a FUNED está capacitando pessoas aqui no Estado para poder disponibilizar, não só para a nossa fundação, mas para o nosso Estado também, mão de obra de altíssima qualidade para desenvolver o nosso Estado. Nós acreditamos que a biotecnologia é uma saída para o desenvolvimento do Estado e para desenvolver tecnologia e trazer recursos. E eu acho que trazer recursos e desenvolver tecnologia é o que vai nos tirar da crise no Estado. Então, nós estamos dando essa contribuição também. Eu queria fazer esse registro aqui. Muito obrigado e parabéns. Deputado, justamente, a FUNED, para mim, é uma joia do Estado. E o desenvolvimento, o crescimento da FUNED, o céu é o limite. A gente sabe que a indústria farmacêutica pode crescer infinitamente, é o dia a dia nosso, do ponto de vista do laboratório, tem inovações as mais variadas, é difícil nós falarmos no Brasil uma instituição que tem 34 patentes. Então, realmente, a FUNED tem um potencial muito grande. E, nessa gestão que nós estamos começando agora, o objetivo nosso é explodir o potencial da FUNED, fazer ela crescer ao máximo, nesse sentido de a gente tentar ajudar a gestão ao máximo lá e tentar, também, do ponto de vista de viabilização, junto à secretaria, que ela desempenhe o máximo. Esse é o objetivo nosso, então, junto à FUNED. Júnia. Você apresenta, por favor? A Júnia é do Hemominas e vai apresentar agora o desempenho do Hemominas. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa. Cumprimentar a mesa em nome do Dr. Carlos Pimenta. Dizer que é sempre um prazer estar aqui para prestar conta do que Hemominas faz para a sociedade, até porque o que nós fazemos tem o apoio da sociedade que participa fazendo a doação de sangue. Então, eu queria até, antes de começar a prestação de contas, lembrar, eu sei que isso vai ser passado para todos os municípios, a TV Assembleia é uma TV que é muito vista, pedir às pessoas para comparecerem às unidades de Hemominas para realizar a doação, até porque nós estamos em um período de epidemia de dengue em que os pacientes, principalmente os mais graves, precisam muito de hemocomponentes no tratamento da dengue. Aqueles pacientes que têm dengue hemorrágica dependem do tratamento com bolsas de sangue, concentrado de hemácias e plaquetas. E nós atendemos a praticamente 98% das transfusões que acontecem no Estado. Então, nós precisamos mesmo do apoio de todos. Nós vamos fazer aqui a prestação de contas do quarto trimestre. E, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos no ano passado, eu acho que a gente pode dizer que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, que é a missão principal, que é atender os pacientes e dar sangue de qualidade e atendimento hematológico e hemoterapia de qualidade para os pacientes que são atendidos em Hemominas e os pacientes de todos os hospitais. Bom, a gente seguiu a orientação da Secretaria das Ações. A primeira ação que nós temos aí é a ação 4612, que é do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais, que é o centro biológico, ele tem a proposta de ser um centro de multitecidos. Atualmente, a gente tem funcionando o banco de medula óssea e o banco de sangue de cordão. E o que a gente observa é que o CTBio, desde que ele começou a fazer a criopreservação das medulas ósseas no Estado, a gente tem conseguido melhorar o resultado de transplante no Estado. A gente teve um desempenho orçamentário relativamente baixo, isso aconteceu até porque a gente ainda está numa fase de ajuste, de entender exatamente qual é a demanda de recursos, de insumos que a gente precisa. Então, tem alguns insumos que foram usados em comum com o do ciclo do sangue, mas a gente teve uma execução física de 190%. E isso fica mais claro quando a gente coloca esse quadro. Pode-se observar que a gente vem aumentando o número de pacientes atendidos, essa demanda, ela vem, é uma demanda dos serviços de transplante. Então, todos os pacientes que precisam de ter a medula congelada, o serviço de transplante é que identifica a hora que isso é feito, encaminha o paciente para hemominas, a gente faz a criopreservação, vocês podem observar que no ano de 2018 nós congelamos 488 bolsas de células de medula óssea, e esses 187 pacientes foram beneficiados com o transplante. E isso vai aumentando de acordo com a demanda. Atualmente, a gente praticamente atende a todos os hospitais que fazem transplante de medula óssea, tanto os hospitais públicos, quanto os hospitais filantrópicos e hospitais particulares. E o aumento vai de acordo com o que os hospitais propõem e realizam de transplante. Então, a gente depende muito da demanda que vem dos próprios serviços. E as bolsas de sangue de cordão, vocês podem observar que a gente teve, nos outros anos, um volume maior, que foi para a validação do processo. Todas as nossas novas atividades, a gente faz um processo de validação para que aquele produto possa ser utilizado depois na prática assistencial. E o próprio Sistema Nacional de Transplantes modificou a demanda de bolsas de sangue de cordão. Então, a gente tem coletado, a gente coletou no ano de 2018, 31, a gente coletou 167, processou 31. Esse volume de bolsa coletada e de bolsa processada é porque, como a gente processa do sangue de cordão na hora do parto, tem alguns critérios que a gente tem que descartar a bolsa na hora que a gente faz. Isso é o normal que acontece em todo banco de sangue de cordão. E a gente criou, preservou 29 bolsas dentro da meta do que o Sistema Nacional de Transplantes determina, sendo que a gente está dentro e é referência atualmente para o país de banco de sangue de cordão. Então, por isso é que a gente teve uma execução alta com uma equipe altamente qualificada. A maioria dos profissionais que trabalham no CTBI tem pós-doutorado, são especialistas. Então, isso nos ajuda a ter essa qualidade. Bom, a ação 2321, que é em relação à construção, ampliação da infraestrutura, a gente teve tanto desempenho orçamentário quanto desempenho físico mais baixo. E isso aconteceu muito por causa da situação financeira do Estado. Nós tivemos pregões que foram fracassados até por falta de interesse dos fornecedores em participar dos pregões, ou, muitas vezes, um valor acima do previsto dentro do orçamento que impossibilitava a nossa realização de compra. Então, a crise teve um grande impacto nisso. A gente teve que anular um empenho no final do ano na aquisição de compra de micro-ônibus para coletas externas. Por causa da situação fiscal, a gente teve que optar entre manter material de consumo com os empenhos de material de consumo ou material permanente, apesar de a gente precisar, no final do ano, e eu acho que a Assembleia acompanhou isso, a crise financeira, que não estava com recursos, a gente teve que anular esse empenho. E os recursos do Ministério da Saúde, também, a gente acabou não conseguindo gastar, apesar de que a gente teve que fazer umas suplementações e modificações, e tem alguns recursos que estão sendo agora, que a gente entrou com o processo de aquisição, mas que não finalizou no ano de 2018, e que a gente tem alguns equipamentos que vão ser adquiridos, equipamentos de informática, equipamentos para o ciclo do sangue, principalmente freezers, centrífugas, refrigeradores, que são equipamentos muito específicos que a gente conseguiu do Ministério da Saúde, mas que, no ano de 2018, a gente não conseguiu fazer a utilização, muito por causa dessa situação da falta de recurso e da dificuldade de liberação do recurso, muitas vezes, pela Secretaria de Fazenda. Bom, agora, nós temos a outra. Continuando, nós, apesar disso, nós conseguimos fazer manutenções prediais no Hemocentro de Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Juiz de Fora, na Administração Central, e o CTB teve uma manutenção pequena, e a gente tem, lá no momento, uma obra que foi parada, que é do Banco Piloto, para a gente poder fornecer, fazer uma validação do processo e fornecer, principalmente, pele e tecido músculo esquelético, mas, por falta de recurso, essa obra foi parada no final do ano. A gente conseguiu adquirir mobiliários administrativos, que seria mesa, cadeira, para os funcionários terem uma qualidade de trabalho melhor. O investimento em tecnologia de informação é, principalmente, porque os nossos sistemas, das nossas unidades, tanto para atendimento aos doadores, quanto para os pacientes, são totalmente informatizados, e a gente precisa de manter atualizado esse parque para que a gente consiga garantir que os sistemas funcionem e a gente tenha toda a rastreabilidade e também toda a segurança dessas informações. Nós tivemos também aquisição de equipamentos técnicos para as unidades, inclusive para o atendimento emergencial dos pacientes, dos doadores. A gente faz treinamento de atendimento, todas as nossas unidades têm para o atendimento emergencial, tanto a equipe treinada, quanto o material permanente. Bom, o programa que é o que a gente tem mais execução é o ciclo do sangue mesmo, que é o desenvolvimento do programa de sangue e hemoderivados, que significa a nossa finalidade principal, que é o nosso atendimento aos doadores, o nosso atendimento aos pacientes com doença fosforme, os pacientes com coagulopatia, todas as transfusões, e o que vocês podem observar é que, nesse caso, a gente conseguiu tanto uma execução orçamentária acima de 100, quanto o desempenho físico. E aí vocês podem acompanhar uma série histórica dos nossos dados, de bolsas coletadas, os hemocomponentes produzidos, os hemocomponentes transfundidos. A gente, quando coloca o hemocomponente produzido, tem o plasma, que geralmente é menos utilizado. A gente teve até uma utilização grande nos dois últimos anos, por causa da febre amarela, que a gente utilizou mais, mas a gente utiliza principalmente as hemácias e o concentrado de plaquetas. E o que a gente pode dizer é que, em 2018, mesmo com a situação financeira dificultada, a gente teve o apoio e conseguiu manter a nossa finalidade com o atendimento adequado, com todos os hemocomponentes sendo fornecidos para a população. É isso que a gente queria falar, e eu estou aberta a dizer que, esse ano, a gente continua fazendo a nossa atividade, dependendo dos doadores, sempre convidando as pessoas. Temos muito apoio de vários municípios, que a gente está fazendo os postos avançados de coleta externa. A secretaria tem acompanhado as nossas atividades, tem visto as nossas dificuldades e tem se mostrado disposta a nos ajudar nas dificuldades que a gente tem. E eu queria dizer que a gente conseguiu. Ontem, nós fomos homenageados pela Polícia Militar, a gente recebeu a comenda maior da polícia, que é o troféu Alferes Tiradentes, pelo trabalho que a Hemominas faz em todo o estado de Minas, e que, em janeiro, a gente teve uma visita da empresa certificadora internacional na nossa unidade de Belo Horizonte, e a gente conseguiu a manutenção da certificação internacional em qualidade dos nossos serviços da Fundação Hemominas. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Júnior, pela explanação de como está aí o nosso Hemominas no estado. O senhor gostaria de indicar outra pessoa? Em relação a Hemominas, desde que eu cheguei, eu passei lá, já tivemos algumas reuniões, e a ideia nossa da secretaria hoje é continuar, literalmente, prestigiando ao máximo Hemominas, e estimular o banco de tecidos, porque isso é o futuro do Hemominas como um todo, então, na secretaria, nós tentaremos fazer isso. Lenira. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar a Comissão de Saúde, o doutor Carlos Pimenta saiu, mas cumprimento os deputados presentes, secretário. Eu também vou fazer como o Rodrigo, na verdade, quem vai fazer a apresentação, é o superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da escola, Luiz Fernando. Mas eu queria só deixar registrado o agradecimento da Escola de Saúde Pública, participando dessa audiência, podendo prestar contas à sociedade, ao controle social, a essa casa, que tem esse papel tão importante, desse controle das nossas ações no Executivo, e agradecer a oportunidade de a gente poder dizer um pouco do que a escola fez em 2018, e me deixando também à disposição para quaisquer questionamentos depois. Obrigada. Luiz. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a todos os membros da mesa. Para iniciar a nossa apresentação, nós fizemos também um apanhado, seguindo a orientação, dos resultados gerais do ano, dado o período que nós já estamos. Então, no nosso programa, nós temos dois programas, na escola apenas, nosso planejamento é bem enxuto. Então, nós temos dois programas, o programa 141, que é o nosso programa finalístico, que é desenvolvimento de ações de educação e pesquisa para o Sistema Único de Saúde. Na ação 4013, que é ações educacionais na área da saúde, nós tivemos um desempenho no ano de 42,75% de metafísica, ou seja, de alunos qualificados, e um desempenho de 6,79% de execução orçamentária. Essa execução orçamentária, tanto orçamentária quanto a física, abaixo do esperado, do previsto, esse deve a alguns fatores. a gente teve um problema. Nós tínhamos uma parceria com o Ministério da Saúde, que era para a execução do curso CASMAD, eram 12 turmas, cursos de educação à distância, para capacitação e aperfeiçoamento na área de saúde mental, álcool e drogas. O Ministério cancelou o curso e a gente acabou fazendo uma turma só. Nós tivemos também uma dificuldade na formação de turmas dos cursos de capacitação de conselheiros e conselheiras municipais de saúde, devido à crise financeira com os municípios. Os municípios tendo dificuldade de financiar o deslocamento, a hospedagem, o custeio dos conselheiros para participar dessa formação nas suas regiões. Tivemos um atraso também no processo, na qualificação do teste rápido de HIV, sífilis e hepatite, por termos que apresentar uma deliberação nova à CIB, e isso atrasou um pouco o processo. A gente não conseguiu iniciar essa formação no ano passado. E tivemos também a qualificação, a suspensão do contrato, da previsão do curso de gestão da clínica na atenção primária, que é um convênio com o Ministério da Saúde. Os recursos estão no fundo de saúde, mas eles foram bloqueados judicialmente. E isso impediu que a gente conseguisse executar a ação e formar os alunos. Podem passar, por favor. Pode passar. Não, pode voltar, por favor. Volta. Volta duas. As principais realizações, a gente destaca as quatro especializações que nós temos, que é direito sanitário, comunicação em saúde, saúde pública e atenção ao usuário de álcool e outras drogas, os cursos técnicos de saúde bucal, saúde e técnico de enfermagem, e as qualificações para agentes comunitários de saúde e conselheiros e conselheiras municipais de saúde. Esses foram cursos importantes que nós fizemos. Pode passar mais uma. E aí também nós tivemos outras qualificações. O Atualiza OSP, que é uma capacitação para gestão hospitalar, em parceria com a FEMIG. Tivemos também percursos formativos na atenção primária, que parceria com as regionais da secretaria. Tivemos também contratos com Contagem e Betim, para qualificações. Esses municípios nos procuraram. Então, nós também estamos abrindo uma porta também para a geração de receitas para o Estado. Pode passar, por favor. E aí o mapa com a distribuição dos nossos alunos. Foram 3.805 alunos capacitados, distribuídos em 330 municípios. Diversas regiões do Estado. Pode passar. O nosso programa, a nossa ação, ainda dentro desse programa 4324, que é a produção científica no campo da saúde. Nós tivemos uma execução de mais de 122% de produtos científicos apresentados, mas tivemos uma execução de 37% orçamentária. Essa baixa execução orçamentária, ela se deve, em função de nós utilizarmos muito essa ação para poder custear a participação dos servidores em congressos, em seminários, em eventos científicos, para apresentação dos trabalhos que são produzidos na escola. E, voltando à questão da situação financeira, não foi possível tanta participação às viagens. Nós executamos, realizamos a ação com as produções, nós acabamos perdendo um pouco a possibilidade de estar em contato com outras pessoas, outras instituições, para poder discutir e apresentar os trabalhos. Mas, pode passar, por favor? Mas, mesmo assim, nós fizemos três publicações de material didático para as nossas ações, tivemos duas publicações de livros, tivemos diversos artigos científicos, tivemos 17 artigos aprovados, e, dentro desses, alguns apresentados, sim, outros a gente não conseguiu fazer a apresentação. Pode passar, por favor? Dentro das publicações dos livros, nós tivemos um livro que é sobre sobrevivências, que é um livro que traz histórias, ele foi produzido pelos alunos do curso de agentes de comunidade de saúde, das turmas que foram feitas no ano passado, na região norte de Minas, e ele traz essas vivências dos alunos no seu dia a dia, então, é um livro muito bacana, tem histórias muito legais dos agentes comunitários de saúde nos municípios, no seu dia a dia, na situação mais adversa em que eles se encontram. E tivemos um livro também, Caminhando contra o Vento, que foi produzido na área de saúde mental, também com relatos sobre situações de pessoas com transtornos mentais, nessa área. Pode passar, por favor? Só uma ilustração da capa desses livros, e o terceiro é o material, o volume que foi produzido para o curso de qualificação de agentes de saúde, agentes comunitários de saúde. A ação 4628, que era o programa para... a gente chama de PEP, Programa de Educação Permanente, para médicos de família, da atenção primária, ela não foi executada, porque, em 2017, a gente reviu todo o modelo, essa ação estava prevista já há algum tempo, em 2017 a gente reviu todo o modelo de contratação, em 2016, na verdade, em 2017 as instituições foram contratadas, só que houve uma auditoria posterior, e ela identificou algumas questões, levantou alguns pontos para o modelo de acompanhamento dos contratos, e que a gente sentiu que teria dificuldade em realizar isso com o contrato que já tinha sido assinado pelas instituições. E aí não teria como alterar o contrato naquele momento. A escola não chegou a assinar o contrato, se tivesse tudo aqui nós assinaríamos, mas a escola, tendo em vista essa auditoria, não chegou a assinar, e, portanto, a ação não foi executada. E aí, em 2018, a gente preferiu não executar, não levar o projeto para frente, tendo em vista o grande volume de recursos financeiros que ele necessitava, estava previsto um orçamento de 15 milhões, mais ou menos, para a sua execução, e tendo em vista, novamente, a crise financeira, a gente preferiu não executar esse orçamento, correndo o risco de não ter os recursos financeiros para passar para as instituições de ensino, que seriam contratadas, por vez que, diante do quadro, os recursos financeiros são direcionados para outras áreas. Pode passar, por favor. A gente trouxe também o programa 701, que é um programa de apoio à administração pública, é o nosso programa de manutenção da infraestrutura da escola, com a ação 2002, que é o Planejamento de Gestão e Finanças. Nós tivemos uma execução orçamentária abaixo do previsto, da meta também, de 45%, tendo em vista que a gente tinha no orçamento, também, previsto, uma realização de obras para a revitalização dos prédios da escola. Essas obras, infelizmente, não foram possíveis de fazer, a gente acabou destinando os recursos financeiros para as ações de custeio necessárias à manutenção da escola, então, alguns investimentos tiveram que ser cancelados. A próxima ação é a remuneração de pessoal, que não tem... A despesa pessoal com os trabalhadores da escola foi 100% da execução, e acho que acabou. Obrigado. Falou o Luiz Fernando, é isso? Muito obrigado, Luiz, pela explanação sobre a escola de saúde. O senhor quer indicar mais alguém? Em relação à escola de saúde, nós já tivemos duas reuniões, e um dos objetivos da Secretaria de Saúde, via escola de saúde, é nós treinarmos os gestores das instituições conveniadas com a saúde. Isso nós temos notado, desde que eu cheguei lá, que realmente nós precisamos melhorar muito a gestão dos hospitais, principalmente dos pequenos hospitais. E, tendo a escola de saúde pública aqui, eu acho que é o meio para a gente poder chegar nesse fim. Isso já foi solicitado a Lenira, que providenciasse isso, então, eu acho que isso vai ser... Essa ação será muito importante no futuro da saúde de Minas, no equilíbrio fiscal, no equilíbrio financeiro das instituições, então, nós vamos buscar muito isso. Agora, para falar da Femiga, eu vou chamar a Karina. Está aqui atrás, Karina? Bom dia, gente. Tudo bem? Meu nome é Karina, eu sou assessora de Planejamento e Gestão de Finanças da Femiga. Bem, primeiramente, eu venho aqui informar que eu estou representando a doutora Vânia, presidente da Femiga, e eu venho apresentar algumas ações que representam mais a Femiga, porque a gente possui cinco programas e 14 ações. Mas eu quero apenas iniciar contextualizando um pouco a Femiga para que todo mundo conheça melhor a fundação. A Femiga é composta por 21 unidades hospitalares, que está dividida em cinco complexos hospitalares. Complexo de Urgência e Emergência, Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Paciente, com ênfase no Idoso, Complexo de Saúde Mental, Complexo de Especialidades e Complexo de Hospitais Gerais. A Femiga atende os usuários do SUS, em complexidade secundária e terciária. A Femiga participa da formulação da política de saúde dos Estados de Minas Gerais, e bem como da execução. Como os outros órgãos informaram aqui, a Femiga também vem passando por sérias dificuldades financeiras, e que vem impactando diretamente na questão da modernização e no investimento em infraestrutura, tanto predial quanto a estrutura em investimento em equipamentos, em permanentes. Ela vem também sendo impactada na questão do pagamento com os fornecedores, na modernização de processos e procedimentos, e bem como também na capacitação dos servidores, na renovação, às vezes, do corpo clínico. Isso aí são alguns dos aspectos que eu tenho aqui, no primeiro momento, para poder contextualizar essa questão do impacto financeiro, dessa dificuldade financeira que nós temos sofrendo ao longo de um certo, desde 2015, de forma mais grave. Bem, considerando o grande número de programas e ações, eu trouxe aqui aquelas finalísticas, aqueles que representam a melhor instituição. Primeiro, eu vim apresentar o complexo de reabilitação e cuidado... Ah, desculpa. De urgência e emergência. Bem, dentro do complexo de urgência e emergência, a gente tem aí o Hospital João XXIII, que foram as questões que tiveram maior impacto dentro do ano de 2018, que a gente conseguiu ter uma... Mesmo com as dificuldades financeiras, a gente conseguiu alcançar esse resultado de um desempenho, tanto físico, de 84,53%, e o desempenho orçamentário de 101,74%, com esse grande número de internações, consultas e exames complementares. Dentro do ano de 2018, a gente conseguiu uma modernização de alguns procedimentos dentro do hospital, a reposição de 98 profissionais, tanto do corpo clínico, quanto da questão dos servidores da área administrativa, a elaboração de um plano básico da zona de proteção do L-Ponto, conforme o projeto aeronáutico, modernização dos elevadores da unidade, reparem toda a unidade hospitalar, e contratação e fornecimento de gás natural canalizado, substituindo o óleo BPF, que isso significou uma modernização ainda da questão da infraestrutura. Muito bem. No programa 41, de assistência hospitalada, ainda dentro dos complexos, a gente tem o complexo de reabilitação, cuidado ao paciente com ênfase unidoso. Essa foi uma conquista muito grande para os pacientes. Foi na cidade de Bambuí, em que foram implantados 50 leitos de unidades de cuidado continuado e integrado para atender a rede de urgência da região oeste de Minas. Isso foi feito até em conjunto com o gestor municipal da cidade, em que foram... Esses 50 leitos deram apoio para esses pacientes. No quesito, quando eu falo em conjunto com o gestor municipal, foi porque o paciente, a família do paciente, ela poderia ficar instalada no hospital, tinha um leito para a família, para ela acompanhar o paciente durante o tratamento. E, após a alta, o paciente ainda pode ser atendido na UPA da região e a família conseguindo acompanhar, porque acompanhou desde o cedo da internação, acompanha também após a internação, após o paciente ter voltado para casa. e a gente consegue melhorar todo o atendimento do paciente em todo o processo dele de doença e de melhoria da situação. Dentro dessa unidade, a gente teve 2.041 internações ao longo de 2018, 117.774 consultas e exames complementares, 111.970. O desempenho físico também dessa ação foi alto, foi de 125%, e o desempenho orçamentário, 98,44%. Agora, o programa 41, que é o programa do complexo do MG Transplants. A gente teve um desempenho físico de 100,22% e um desempenho orçamentário de 70,47%. A principal conquista no ano de 2018, dentro do complexo do MG Transplants, foi a implantação da Organização de Procura de Órgãos, que é um sistema que foi implantado nos hospitais, em vários hospitais, não só dentro do MG Transplants, ou seja, esse trabalho estendeu a outras unidades hospitalares fora da rede FEMIG, que é um sistema que vai sistematizar e padronizar todo esse serviço de procura de órgãos, para poder trazer mais eficiência, maior agilidade. E, como eu falei, foi implantado também na cidade de Gifora, em Patinga, Poço Alegre, Uberlândia, Montes Claros e Governador Valadares. A questão da modernização agora do programa, da ação 1025, programa 47, que é a modernização dos estabelecimentos assistenciais de saúde e gestão da FEMIG. Nesse, o nosso desempenho realmente foi mais baixo, foi bem abaixo do que foi estabelecido, justamente pela questão financeira, ela impactar diretamente nos investimentos em infraestrutura. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu executar algumas obras, algumas finalizaram, outras ainda estão em execução no ano de 2019. As obras seriam do Hospital Regional João Penedo, em Gifora, que é a conclusão da fachada geral do CTI, da endoscopia, interligação da sala elétrica do CTI e endoscopia-administração. Na maternidade Odete Valadares, a obra de revitalização da unidade de neonatologia e instalação do sistema de climatização. E no Hospital Infantil João Paulo II, que é a reforma da sala de endoscopia. É bom ressaltar que a conclusão dessas obras e o resultado dessa ação, ela depende diretamente do repasso financeiro, e que vem ocorrendo de forma bem regular, ocorreu ao longo de 2018 e de forma bem regular. Carina, deixe-me só entender. Você está falando sobre os resultados da rede da FEMIG até dezembro de 2018. Dezembro de 2018, janeiro de dezembro, resultado geral. Então, porque você falou assim, a conclusão e os resultados dependem do... É porque é o seguinte... Essas obras foram executadas em 2018? A do Hospital Regional João Penido, ela foi finalizada em 2018. A da maternidade Odete Valadares e do Hospital... Desculpe, do Hospital João Paulo II, elas iniciaram em 2018, mas elas ainda não foram concluídas. É bom colocar, porque são obras que estavam dentro do nosso PPAG para serem executadas dentro do ano de 2018, mas somente uma que nós chegamos realmente ao final. É isso. É porque a gente tem que procurar deixar as coisas muito claras. Sim. Porque, em 2018, essa comissão exerceu um papel de controle e fiscalização muito grande e muitas coisas que... Muito do que você está dizendo, na verdade, ela não teve a sua conclusão e os seus resultados positivos em 2018. Não teve, infelizmente. Olha bem, é importante isso, porque o governo, do atual governo, começou no dia 1º de janeiro. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse fazer esse recorte do que realmente foi entregue, do que foi executado, porque, senão, nós não estamos aqui falando do processo administrativo. Nós vamos, a próxima vinda aqui do secretário de vocês, é para falar sobre o resultado do 1º quadrimestre de 2019. Então, eu queria sempre pedir, sempre, essa atenção, porque falar que começou em 2018, e, às vezes, começou no papel, não começou, ou falou que começou e não começou, você entendeu? Para que a gente possa ter essa visão, essa visão do que era 2018 e do que era 2019, até mesmo para resguardar o trabalho da atual administração. Quando você falar que foi em 2018, mas nós estamos ainda recebendo, falta recurso financeiro, então, não terminou. As duas, não. Nós não estamos aqui querendo fazer apologia a determinadas instituições ou órgãos, não. Nós estamos aqui a uma prestação de contas. Isso é muito importante. Até mesmo para o secretário. A próxima vez que ele vier aqui, ele vai ser responsável, a partir do dia 1º de janeiro, para frente. Então, vamos ter esse cuidado, a você e outros que forem usar a palavra, para que a gente possa ter essa visão. Então, a impressão que eu tenho, a visão que eu tive do governo passado foi a pior possível. Tanto é que deixou o Estado nessa situação de verdadeira calamidade, de verdadeiro caos. E nós estamos vendo aí um esforço muito grande para poder trazer os benefícios, essas coisas todas. Entendeu? Então, vamos fazer essa divisão, por gentileza, para que a gente tenha essa visão. Obrigado. Por último, vou apresentar o programa de residência médica. Também que o programa de residência médica é um programa muito importante, porque a FEMIG é a maior mantenedora isolada de residência médica aqui no Estado de Minas Gerais. E todos os programas de residência médica são aprovados pelo Conselho Nacional de Residência Médica. Dentro desse programa, a gente teve também um desempenho físico de 93,15% e um desempenho orçamentário de 106,55%. São 35 programas de residência médica. Eles ocorrem em diversas unidades hospitalares também no interior, como Barbacena, Juiz de Fora e Empatos de Minas, além daqui de BH. E a gente tem o destaque aí, que cumprimos o percentual que nós estabelecemos de execução, tanto do físico como orçamentário, e teve um destacar que, em 2018, foi o cinquentenário do programa de residência médica de psiquiatria do Instituto Raul Soares, da FEMIG. Muito bem, é só isso que eu teria que apresentar. Qualquer dúvida, qualquer questão, estou à disposição. Obrigada. Em relação à FEMIG, é o seguinte, ela vem prestando o papel a que ela se dedica. é uma rede grande, espalhada pelo Estado, que é eclética, porque tem várias áreas de atuação, desde a alta complexidade, a parte psiquiátrica, e, nesse momento efetivamente de crise que nós estamos passando, abre uma oportunidade de melhoria muito grande lá dentro da FEMIG, dentro da gestão. E eu estou muito próximo, atualmente, da presidente da Havana, justamente para a gente discutir toda essa rede, rever, ver a parte da gestão da rede, a vocação da rede, o que nós vamos planejar para os próximos anos, na verdade, no longo prazo, 30 anos, o que a gente quer da FEMIG. Eu sou um servidor da FEMIG, há 25 anos, vim lá do João Penito, que concluiu a obra, não é, deputado? Estava lá na gestão do João Penito, e eu vejo com muito carinho essa oportunidade que a gente tem de, a cada dia, melhorar a rede. Agora nós vamos passar para a Secretaria de Estado de Saúde, propriamente dita, as demonstrações dela. Eu vou convidar a Elisa e a Isabela, que são da assessoria de planejamento nossa, para elas começarem a demonstração, e depois, no final, eu concluo. Bom dia a todos. A gente vai começar a apresentação pelos programas mesmo da Secretaria, e depois a gente fala um pouquinho da execução financeira. Vamos começar, inicialmente, pelo programa de atenção primária, que ele tem quatro ações orçamentárias. Inicialmente, nós temos a ação 4015, que é a promoção da equidade e a atenção à saúde dos grupos e indivíduos historicamente vulnerabilizados. A gente teve uma execução, tanto física quanto orçamentária, inferior ao esperado, uma execução crítica, porque, nessa ação, estava previsto o repasse de recursos para os municípios que possuem aldeamento indígena e que possuem também a população prisional. E o repasse que estava esperado para os aldeamentos indígenas não foi feito devido à ausência de lastro financeiro. Então, nós tivemos como execução somente 14 municípios beneficiados pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Pessoa Privada de Liberdade, que é o PNASP. Pode passar. A próxima ação, que é a 4527, Fortalecimento da Atenção Primária e Saúde, é uma ação que prevê a melhoria do acesso, através das equipes de atenção da Estratégia de Saúde da Família, e saúde bucal. Nós tivemos um desempenho físico e orçamentário satisfatório, com 8.773 equipes de estratégia de saúde da família e de saúde bucal em funcionamento nos municípios do Estado. Só mais um detalhe, por gentileza. Se você puder nos passar dados percentuais, eu gostaria de saber. Porque você fala, se tivemos uma execução satisfatória, atendemos 8 mil. Mas 8 mil em quanto? Daqui não é possível a gente poder ler alguma coisa lá. Desculpa. A gente teve uma execução de 110%, que corresponde a 8.773 equipes. 110%? 110%. A meta estabelecida era de 7.992 equipes. Então, ficou 110% de execução física e 101% de execução orçamentária. A ação 4531, que é apoio ao desenvolvimento da atenção primária integral e resolutiva, ela prevê a estruturação mesmo da atenção primária através das unidades básicas de saúde. Ela previa 746 municípios beneficiados, com equipamentos, materiais mesmo, mobiliários, obras. E a gente teve 730 municípios beneficiados com equipamentos de informática, que corresponde a 98% do desempenho físico da ação. O desempenho orçamentário ficou abaixo do esperado, porque, apesar desses 730 municípios terem sido beneficiados com equipamentos de informática, ainda tinham mais equipamentos a serem adquiridos que não foram comprados, da resolução 5.200, e também obras que foram paralisadas. Então, a execução orçamentária ficou abaixo em função disso. Pode passar. E a última ação do Programa Atenção Primária é a ação 4532, que é a implementação da política estadual de promoção à saúde. Nós também tivemos um desempenho físico satisfatório, com 853 municípios beneficiados pela política de promoção à saúde do Estado. E o desempenho orçamentário ficou um pouco abaixo, um pouco não, ficou bem abaixo, porque teve uma alocação de recursos no crédito inicial dessa ação, pela SEGOV, das emendas parlamentares. Elas foram colocadas no crédito inicial dessa ação de forma errônea. Então, depois o recurso foi remanejado para a ação correta, mas o crédito inicial ficou acima do que estava previsto. Então, o crédito autorizado depois abaixou, porque foi remanejado o recurso para a ação correta. Pode passar. O próximo programa é o programa Redes de Atenção à Saúde. Redes de Atenção à Saúde. A primeira ação aí, 4584, que é a ação de fortalecimento da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade para a população indígena aldeada. Essa ação tem um desempenho físico e orçamentário... O físico está satisfatório e o orçamentário está muito acima do esperado. Mas por quê? Essa ação foi colocada no plano como uma possibilidade de execução. Ela só é executada se for necessário. Como foi? O município de Machacaliz foi beneficiado porque ele atendeu a população aldeada, no hospitalar de média e alta complexidade, dos municípios de Bertópolis e Santa Helena. Então, inicialmente, essa ação entrou no plano com a meta física de um município, que foi, de fato, que foi executado, e a meta orçamentária, ela entrou como mil reais. Então, à medida que foi suplementada, devido à necessidade, a execução fica muito acima. Mas, se você for levar em conta o valor inicial previsto, isso é um valor apenas de janela. Você não pode falar. Eu acredito que você ficou muito acima. Claro que ficou muito acima. Se foi 2 mil, ficou 100% acima. Se foi 4 mil, ficou 200% ou 400% acima. Nós queremos, inclusive, se for possível, que nos dê números, a fonte orçamentária, o valor previsto, o valor executado, o valor gasto. Porque você está falando aí de ações que ninguém conhece essas ações. Eu te falo com toda sinceridade. Nós não podemos aqui querer tapar o sol com a peneira. A situação foi uma situação difícil, muito difícil, em que o Estado encerrou a administração passada. Então, nós gostaríamos de que as coisas pudessem ser colocadas de uma maneira muito clara. Porque, do jeito que você está falando aqui, Minas Gerais está uma beleza. Então, não tem nenhum problema em Minas Gerais. As coisas estão acontecendo, aconteceram. Será que aconteceram até o dia 31 de dezembro e vai não acontecer agora nesse novo governo? Olha bem, esse relatório vai ser estudado. Nós vamos entrar em contato, inclusive, com técnicos aqui da Assembleia, com técnicos do Tribunal de Contas, técnicos do Ministério Público, para nós podermos ter essa real situação. Quando você falar, tinha uma meta prevista de mil reais. Isso é uma meta para poder manter a janela aberta. Sim, mas essa ação é isso mesmo. Ela foi criada, só no caso de ter necessidade de utilizar. Nós não estamos com pressa. Nós podemos ficar aqui o dia todo, se for necessário. Mas nós queremos saber exatamente isso. A execução orçamentária, as fontes de recursos. Inclusive, quem for falar, nós gostaríamos de saber muito a questão das fontes do governo federal. Porque isso que você está falando aqui, eu não estou reconhecendo aqui em Minas Gerais, o que aconteceu em 2018. Uma devida ver, me perdoe, mas eu estou meio assustado. Na verdade, a gente acaba tendo uma visão um pouco diferente, porque, quando a gente coloca o desempenho orçamentário, a gente considera o valor que foi liquidado, não necessariamente o que foi, de fato, pago. O secretário depois vai fazer um fechamento, ele vai apresentar essa parte orçamentária e financeira para a gente. Aqui a gente vai falar mais da parte física. Pode passar. A próxima ação, que é a 4485, apoio e fortalecimento da rede de cuidado à pessoa com deficiência, ela teve um desempenho físico de 82%, com 125 municípios beneficiados, com repasse de recurso para o serviço de atendimento à pessoa com deficiência. E o desempenho orçamentário ficou abaixo do esperado, uma vez que, na hora de fazer o planejamento mesmo para os programas de intervenção precoce e avançado, conhecido como PIPA, e a triagem auditiva neonatal, na hora que eles fazem o planejamento do que vai ser o orçamento para esses programas, é estimado, eles erraram na hora de fazer o planejamento e estimaram um valor maior do que o que, de fato, foi gasto. Então, o desempenho orçamentário ficou um pouco abaixo por isso, foi uma dificuldade mesmo na hora de fazer o planejamento orçamentário da ação. E o desempenho ficou dentro de satisfatório. A meta, neste caso, eram 152 municípios beneficiados, 125 foram beneficiados. A ação 4490, agora, Implementação e Apoio à Atenção Especializada, que prevê ampliação do acesso mesmo aos serviços de atenção ambulatorial especializada, ela teve um desempenho físico e orçamentário adequado, dentro da faixa, desempenho físico de 71% e orçamentário de 76%, com a manutenção de 27 regiões, com duas ou mais especialidades médicas implantadas, considerando aí o CEM, que é o Centro de Especialidades Multiprofissionais, e o CEA, Centro Estadual de Atenção Especializada. Pode passar. A ação 4578, também ainda dentro do programa de redes, é o apoio e fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Essa ação teve um desempenho tanto físico quanto orçamentário bem inferior ao planejado, uma vez que não foram cofinanciados os pontos que compõem a rede de atenção psicossocial, que são os CAPs, as unidades de acolhimento, os serviços residenciais terapêuticos e os Centros de Convivência e Cultura. Esses que compõem a rede não foram cofinanciados. O que a gente teve de entrega dentro dessa ação, eu custei de 27 comunidades terapêuticas, que, apesar de terem sido custeados, eles não compõem essa rede. Então, ficou uma entrega à parte, mas a execução física mesmo foi considerada 0%. Mais uma pergunta aqui. Com relação aos CAPs, vários iniciaram no governo passado e todos estão paralisados das atividades por falta de repasse de recursos. Você tem informação a respeito? Aí teria que ser com a área técnica. Não sei se o Marcelo ou a Karina teriam informação a respeito disso. Não. Então, depois, passar informações para a gente, por favor. A próxima ação. Seria o Programa de Reses de Atenção à Saúde, também. A ação de Fortalecimento da Atenção à Saúde Bucal, 42,25. Nós tivemos um desempenho físico satisfatório, 72% de execução, e um desempenho orçamentário inferior ao planejado, 61%. Esse desempenho físico de 72%, eles compreendem os Centros de Especialidades Odontológicas, que é o CEL, e as unidades hospitalares que atendem a odontologia. São 68 CELs e 19 unidades hospitalares para atendimento odontológico, que foram beneficiados, nesse caso. Corresponde a 72% da meta, que era de 116 pontos de atenção beneficiados. Esse desempenho orçamentário abaixo do esperado foram algumas liquidações que não foram comandadas, devido às dificuldades financeiras mesmo. Então, o desempenho orçamentário ficou crítico em função dessa dificuldade financeira do Estado. A ação 44-91, que é o apoio e fortalecimento da rede de urgência e emergência, nós tivemos um desempenho físico de 83%, também dentro do esperado, e o desempenho orçamentário de 73%, dentro do esperado também. Nós tivemos a manutenção de 77 componentes da rede de urgência e emergência, frente aos 93 componentes que tinham sido pactuados inicialmente. Por isso, a execução de 83%. Mais uma pergunta. Quando você fala que teve o desempenho de 80%, 70% e tantos por cento, isso aí foi verdadeiramente executado ou ficou em resta a pagar para o ano de 2019? Muita coisa ficou em resta a pagar. Porque o que considera o tempo todo o valor liquidado, e não necessariamente o pago. Sim, no papel. É. Contabilmente. É. A gente queria mais... A gente vai mostrar depois o 4, com restos a pagar, que realmente foi um volume muito grande que ficou para resta a pagar. O que foi, de fato, pago foi um valor bem menor. A gente não tem de cada ação aqui. O ideal seria que se vocês trouxessem um relatório, olha, esse aqui foi dos 87% executado, foi concluído 20% e ficaram 57% da resta a pagar. Essa informação é importante para a gente. Deputada. Está bom. Se eu me desculpe, mas, pela ordem, eu gostaria de fazer algumas considerações. Em outras oportunidades que eu estive aqui, a metodologia de prestação de contas, eu queria pedir desculpa pela minha ignorância, mas ela simplesmente não retrata, de maneira nenhuma, a realidade do Estado, a não ser para o TEC, que conhece o global, a realidade de cada local, e traz para cá o que avançou, o que não avançou. Porque, como o senhor disse antes, fica parecendo que nós estamos vivendo num mundo, numa outra bolha, e a saúde do Estado, o presidente Cosemos está aqui, para não deixar a dúvida que nós estamos vivendo um caos absoluto. E com essa metodologia de prestação de contas, eu já estive aqui na Sede, e as outras oportunidades, é a mesma coisa. Nós não conseguimos compreender, porque, num momento como esse, quando fala da urgência e sobretudo, não tem cabimento, nós sabemos o que existe hoje de SAMU parado nesse Estado, falta de retaguarda hospitalar, não é possível que nós não tenhamos aqui essa compreensão de quais políticas deixaram de ser executadas efetivamente. O que foi empenhado, o que não foi pago. Não adianta ter um resto a pagar global. Hoje, o que está desfinanciado efetivamente? Onde está o gargalo real? Senão, não há controle nenhum. O que nós estamos fazendo aqui é, ou sendo ludibriados, ou estamos não mudando a nossa angústia de lugar. E não adianta. Ou é prestação de contas, ou então não justifica. Eu tenho muito mais coisa para fazer do que estar aqui me sentindo desinformada. é uma audiência pública para prestar contas. Prestar contas tem que ser no sentido de garantir que o Conselho de Saúde aqui, o Ministério Público, os senhores como deputados, tenham essa clareza. De onde partimos e onde chegamos com aquilo que está ali. Sem o relatório na mão, que eu peguei um emprestado aqui agora, eu não consigo saber absolutamente nada, nada com o que está sendo apresentado aqui. E eu lamento muito que as instituições da saúde, as fundações e a escola de saúde estejam com medo de apresentar aqui os seus problemas reais. Doutora Sandra, a senhora vai ter a oportunidade... Joseli. Joseli, desculpe. A senhora vai ter a oportunidade de falar, mas eu concordo absolutamente em gênero, número e grau com o que a senhora está falando. Eu acho que esse relatório aqui, ele teria que ser bem explícito, porque eu estou sentindo que há uma tentativa de mostrar uma legalidade do ex-governo, das ex-administrações da saúde, e não está batendo com o que a gente está vendo aí. Todos os governos fizeram isso. Todos. Então, eu queria muito, não tem problema, a senhora vai terminar a sua fala, mas era importante, se bem que nós vamos, eu vou encaminhar para a senhora, doutora Joseli, uma cópia do relatório, e gostaria muito de que a gente pudesse depois que o Ministério Público fizesse também as análises, nós vamos fazer as nossas análises, porque não é possível, não dá para provar um relatório desse, não dá para provar um desempenho da forma como está. De duas, uma. Se a tentativa é de mostrar que um governo, que por si só fracassou e não conseguiu executar, mas, por outro lado, estão comprometendo profundamente a atual administração, o atual governo, todos fizeram, deputado, todos, não foi o último governo, por favor. Sim, eu não estou, eu não estou aqui, doutora Joseli, falando de A ou de B, governo, estou analisando um quadro, um relatório do último quadrimestre. O deputado não conhece o orçamento cheio da saúde, nós nunca tivemos 12% aplicado, nós nunca tivemos... Mas podemos tentar. Por favor. A próxima ação, 44,94, que é o apoio e fortalecimento da rede de atenção à saúde das mulheres e da criança, também consta um desempenho físico satisfatório, com 46 pontos de rede de segonha e 13 casos de apoio gestante e puérpera mantidas, e um desempenho orçamentário também crítico, em função de alguns pontos aí. Os CACONs e o NACONs e as instituições beneficiadas com custeio para leitos de UTI neonatal, elas não foram habilitadas, novas instituições, não foi necessária a aquisição de alguns medicamentos que estavam previstos para a compra nesta ação, e o contrato para programas de toxoplasmose e transporte de amostras biológicas para triagem neonatal não foram firmados. Então, em função disso, a execução, o desempenho orçamentário ficou abaixo do esperado. O programa agora, 0175, que é da assistência farmacêutica, tem três ações aí. A primeira ação, que é a 4484, que é abastecimento de medicamentos básicos, ela teve um desempenho físico e orçamentário, conforme o esperado, com os 853 municípios, recebendo recurso de contrapartida estadual para a aquisição dos medicamentos básicos. Desses 853 que receberam recurso para a aquisição dos medicamentos básicos, 845 aderiram à estratégia de regionalização da assistência farmacêutica, que seria a compra dos medicamentos através da ata de registro de preço do Estado. Só mais uma pergunta, por gentileza. Os recursos da contrapartida do Estado efetivamente chegaram aos municípios? Aqui, no caso, é o valor liquidado que está sendo considerado. Não chegaram efetivamente, não necessariamente o valor pago. São valores, deputados. Com todo o respeito, pedindo licença, o que está sendo apresentado é o que nós aprovamos na nossa instância de deliberação, na CIB, com os valores pertinentes a cada um dos municípios que não foi repassado pelo governo. Então, quando eles pegam o valor orçamentário, é o que está orçado, mas o que foi efetivamente pago não está posto aí. Eu gostaria, eu, COSEMES, município, gostaria de saber os números do que foi executado, o que foi pago aos municípios. E a gente vai ver que o desempenho foi ridículo. Bom, então vamos esperar o secretário. A ação 4496, ainda dentro da assistência farmacêutica, é o fortalecimento da assistência farmacêutica, que prevê mesmo a estruturação das farmácias no Estado. É um recurso para aquisição de equipamentos, mobiliários, reforma, construção. Ela teve um desempenho tanto físico quanto orçamentário, bem abaixo do esperado, uma vez que teve o atraso mesmo na apuração dos indicadores que os repasses estão atrelados. Esses indicadores tiveram alguns problemas do sistema, de reuniões mesmas regionais com os municípios para poder fechar a execução desses indicadores que o repasse está atrelado. Então, teve esse atraso e não foi repassado. Então, no caso, tanto o desempenho físico, que era o repasse mesmo para esses municípios, quanto o desempenho orçamentário ficou abaixo do esperado nessa ação. E a última ação do programa de assistência farmacêutica é a ação 4537, que é o abastecimento de medicamentos especializados. Essa ação aí, ela consta como um desempenho físico e orçamentário satisfatório, embora seja mesmo uma dificuldade, às vezes, até de monitoramento, porque a gente teve, no ano, 23 farmácias das unidades regionais abastecidas, mas elas não foram abastecidas durante todo o ano, conforme esperado. Então, consta como um desempenho físico satisfatório, mas, de fato, não foi que a gente está com falta de medicamentos especializados no estado do tempo. Inclusive, informação, já se vão dois meses em que os pacientes portadores de doenças raras, de doenças graves, leucemia mieloide crônica, enfim, câncer, e já tem dois meses que não há sequer qualquer tipo de repasse. Então, uma coisa é consequência da outra. Veja bem a importância que eu estou pedindo para que vocês possam fazer essa dicotomia do que era e do que é hoje. Do que é hoje, o secretário vai voltar aqui para falar do que é hoje. Então, a reclamação que a gente viu, que eu senti, está aqui o presidente do COSEMES, secretário municipal de saúde, representa 853 secretários, foi uma grita geral, aqui na comissão e nas reuniões que nós fizemos. Então, não tem como ser uma execução satisfatória dentro do que a gente viu. Teve abastecimento um mês das 23 farmácias e o resto do ano ficou em defasagem, mas constou como abastecimento das 23. Dentro do Programa Político Estadual de Atenção Hospitalar, nós temos duas ações. A primeira, a 1151, que é a implantação dos hospitais regionais. Teve tanto desempenho físico quanto desempenho orçamentário zero, bem crítico, porque não teve nenhum repasse de recurso dessa ação para a construção ou implantação dos hospitais públicos regionais em 2018. Então, não teve execução. E a outra ação, que é a 4623, desenvolvimento da política de atenção hospitalar, teve um desempenho tanto físico quanto orçamentário considerado satisfatório, uma vez que 11 hospitais foram contratualizados no Programa ProOSP Compartilhado e 141 hospitais foram contratualizados no Programa ProOSP Incentivo. Então, nós tivemos aí um total de 152 hospitais contratualizados no ProOSP, e a meta era de 170, o que dá 89% de execução de desempenho físico. E o desempenho orçamentário, 122%. Próximo programa, regulação. Regulação, nós temos aí duas ações também, que é a ação 4487, que é a gestão da regulação do acesso. Ela é, basicamente, a manutenção mesmo das 13 centrais de regulação no Estado. O desempenho físico foi satisfatório, as centrais de regulação estão sendo mantidas mesmo, em funcionamento, e o desempenho orçamentário ficou em 63%, um pouco abaixo, por causa das oscilações mesmo de pagamento. Essa ação, ela contempla pagamentos mesmo para a manutenção da estrutura física funcionando. Então, alguns pagamentos são feitos depois da competência, é a oscilação mesmo dos pagamentos para poder manter a estrutura funcionando, de pessoal, de luz, água e tal. E a outra ação, 4492, é a gestão dos recursos financeiros para custeio da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade. Essa ação, ela prevê, exatamente, promover o acesso ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade para a população. O desempenho físico ficou bem acima do esperado, com 1.837 prestadores de serviço público de saúde pagos, e o desempenho orçamentário de 127% dentro do esperado. Esse desempenho físico bem acima do esperado, ela se justifica por causa da variação mesmo do número de prestadores a cada mês. Ela vai variando de acordo com a necessidade, com o pagamento realizado naquela competência. Então, em algumas competências, pode pagar mais, pessoas, às vezes, que... prestadores, às vezes, que já tinham vindo, teria que ser pago posteriormente, pode ser pago naquela competência, que acaba aumentando bastante o desempenho da execução física. O próximo programa, que é Vigilância em Saúde. A ação 4237, que é a Vigilância Ambiental, ela prevê a qualificação dos núcleos de vigilância ambiental das unidades regionais. Ela teve um desempenho físico de 100%, uma vez que 28 unidades regionais de saúde foram qualificadas, teve equipe capacitada para poder fazer o atendimento da vigilância ambiental, e o desempenho orçamentário de 49%, devido a alguns pontos que foram colocados pela área. A dificuldade mesmo de obter fornecedores para a realização dos processos de compra, uma vez que a gente está tendo dificuldade mesmo no processo de compra, uma vez que não está tendo pagamento dos fornecedores. O fracasso mesmo de alguns processos de compra, que a gente não conseguiu realizar nessa ação, e o período eleitoral, que acabou dificultando a execução de algumas ações de capacitação, publicação de material, e acabou não acontecendo no período. A próxima ação é a 4464, Emergências em Saúde Pública. O desempenho físico dessa ação foi satisfatório. A ideia era a elaboração de cinco planos de preparação e resposta do setor saúde de frente a desastres, e a gente conseguiu fazer quatro planos que são para desastres de origem natural e tecnológica. Natural para sextiagem, inundações e enchentes, e de origem tecnológica, são acidentes com produtos químicos perigosos e acidentes com barragens e rejeitos de mineração. Foram quatro planos elaborados. A execução orçamentária, bem abaixo do esperado, aconteceu porque muitas ações que às vezes deveriam ser feitas dentro dessa ação de emergências, como mesmo a época do surto de febre amarela, ela acabou sendo executada na ação 4471 de Vigilância Epidemiológica. Além do mais, algumas ações que foram adotadas, elas não exigiam também o gasto de recursos que foi inicialmente planejado pela dificuldade financeira mesmo. A próxima ação é a 4470, é a Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que teve um desempenho físico de 82%, considerado satisfatório, com os 14 serestes fortalecidos com o cumprimento do plano de ação dentro dos três eixos. Eles fazem, elaboram um plano de ação com três eixos a serem executados. Dos 17 serestes, 14 conseguiram cumprir efetivamente os três eixos. Os outros, às vezes, cumpriu um ou dois eixos, não foi considerado na metafísica, no desempenho físico. E o desempenho orçamentário, bem abaixo do esperado, foi devido às estratégias mesmo, pela dificuldade financeira do Estado, eles adotaram outras estratégias, fizeram menos viagens para poder fazer monitoramento em loco, diminuíram o número de capacitações, de publicação de material. Então, foi apertar um pouco mesmo, por causa do Estado de calamidade financeira. A próxima ação, 4471, Vigilância Epidemiológica, ela teve um desempenho físico também de 100%, uma vez que previa 28 unidades regionais apoiadas para o cumprimento das ações de vigilância epidemiológica. E isso aí foi feito, eles elaboraram um plano de trabalho com algumas ações que deveriam estar sendo cumpridas pelos municípios, pelas regionais, e deram o suporte necessário que foi para a execução dessas ações. E o desempenho orçamentário também ficou dentro do esperado, 74%, e o que foi realizado, de fato, foi esse apoio às 28 unidades regionais e a aquisição de alguns veículos furgões para a estruturação da rede de frista do ano. Foram as principais entregas da ação. A ação 4472, Vigilância Sanitária, ela teve um desempenho físico de 72%, com 2.161 inspeções sanitárias realizadas em todo o Estado. A meta prevista era de 3.000 inspeções sanitárias, mas foram realizadas 2.161, que corresponde a 72% da meta. E o desempenho orçamentário ficou bem abaixo do esperado. Dois motivos. Um foi a questão de planejamento mesmo. Eles planejaram um valor orçamentário a ser gasto maior do que, de fato, precisavam. Então, teve um erro na hora de fazer o planejamento. E também as ações que eles executaram, eles fizeram de tudo para poder minimizar os gastos devido à dificuldade financeira. Então, eles priorizaram ações que tinham um menor gasto financeiro. Também dentro do Programa de Vigilância Saúde, nós temos a ação 4500, que é o Programa Estadual de Vigilância em Saúde, conhecido como Promaves. Teve um desempenho físico de 128%. Inicialmente, estavam previstos 591 municípios com ações do programa implantado, e eles conseguiram fazer a implantação em 757 municípios do Estado. Por isso, um desempenho de 128%. E o desempenho orçamentário também bem acima do esperado, 528%, uma vez que teve uma suplementação grande de crédito orçamentário nessa ação, devido às necessidades mesmo que eles identificaram durante o monitoramento das ações, de complementar na parte de imunização e de vigilância sanitária. Então, teve uma suplementação muito grande de recursos nessa ação. A ação 4536, Prevenção e Tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais. O desempenho físico de 72% corresponde a 515 municípios qualificados para a implantação do teste rápido na atenção primária. Inicialmente, a previsão era de 720 municípios qualificados, conseguiram atingir 72% da meta, que foram 515 municípios qualificados, qualificados e cadastrados no sistema SyslogLab. E o desempenho orçamentário abaixo do esperado se deve a alguns fatores. A impossibilidade de viabilizar a produção do material gráfico em virtude do período eleitoral. O baixo número de viagens e monitoramentos de serviços realizados pela equipe, em função da priorização mesmo dos gastos. E, por último, a ação 4553, que é o Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmitidas pelo AIDS. O desempenho físico dessa ação ficou em 75%, que é satisfatório, uma vez que das 28 unidades regionais capacitadas para utilizar um formulário único de monitoramento das ações dos municípios, foram utilizadas por 21 regionais. A ideia é que todas as regionais utilizassem o mesmo formulário de monitoramento, mas a gente só conseguiu a comprovação de que 21 utilizaram esse formulário. As outras, a gente ainda não consegue saber se estão fazendo monitoramento de acordo com o que foi padronizado. E o desempenho orçamentário de 12% foi em função de alguns processos de compra mesmo que a gente não conseguiu concluir. Muitos processos com dificuldades mesmo, às vezes, na especificação de produto, algumas dificuldades mesmo, processos que tiveram que ser feitos e refeitos várias vezes. O próximo programa é o Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde. A primeira ação, 4506, que é a Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores, é uma ação mais específica do RH, que a principal entrega foi os 1.210 participantes capacitados em ações educacionais. O desempenho físico ficou em 183%, muito acima do esperado, que estava previsto inicialmente, 660 participantes capacitados. Mas, em função de uma oficina, 15 oficinas que foram realizadas em todas as regiões ampliadas do Estado, eles conseguiram atingir um número de participantes muito maior. E o desempenho orçamentário abaixo foi porque eles adotaram exatamente estratégias para poder diminuir esse gasto. As oficinas foram realizadas mais próximas dos participantes, para que não tivessem que gastar esse dinheiro com viagens, diárias e passagens. A próxima ação, 4375, é o Sistema Estadual de Transporte Eletivo em Saúde, que teve a execução, aliás, que não teve a execução, constei 0%, porque teve a revisão da política mesmo, que foi concluída em maio de 2018, e os veículos que estavam previstos para serem comprados, eles foram utilizados com recurso orçamentário de 2017. Então, em 2018, não tinha nenhum gasto com o recurso que estava previsto para essa ação. Então, ficou constando como 0% de execução, tanto física quanto orçamentária. A ação 4202, melhoria na prestação de serviços de saúde, teve um desempenho físico de 100%, que constava como 75 parcerias com consórcios públicos de saúde ativas em demanda das áreas técnicas. Então, os 75 parcerias de consórcios foram, de fato, efetivadas, estão ativas, e o desempenho orçamentário, ele é bem descasado, nesse caso, da metafísica. O desempenho orçamentário estava previsto para a renovação do contrato do telesaúde, que não aconteceu. Então, por isso que a gente conseguiu fazer a metafísica, mas o desempenho orçamentário está zero, porque não teve o gasto com o telesaúde. A próxima ação, 4486, que é o apoio e fortalecimento do processo de regionalização da saúde, que é basicamente a manutenção das unidades regionais de saúde. Também manutenção básica, gasto mesmo com locação de imóvel, pagamento de água, luz, essas coisas. Então, a gente teve um desempenho físico de 100%, todas as unidades regionais de saúde precisam estar em funcionamento, às 28 unidades de saúde, e o desempenho orçamentário também, que corresponde a essas despesas básicas mesmo. A ação 4503, que é a promoção e fortalecimento da participação do controle social na área da saúde, que é uma ação executada pelo Conselho Estudual de Saúde, que previa 13 colegiados regionais de conselhos municipais atendidos. O desempenho físico, eles não conseguiram executar essa ação, tiveram algumas outras prioridades, mas já estão se organizando para que seja feito isso neste ano, 2019. E o desempenho orçamentário também de 5%. Foram para os gastos primordiais mesmo, também tiveram uma execução mais baixa, porque contemplaram basicamente o que era necessário mesmo de viagens, da parte de funcionamento, sem gastar muito recurso, uma vez que não tinha, pela calamidade mesmo do Estado. A próxima ação, que é o atendimento às demandas judiciais, a gente teve um desempenho físico de 63%, que está abaixo do esperado, mas que para a gente é muito bom, porque foram previstos 18 mil ações judiciais no ano, e, no caso, a gente teve 11.330. Então, abaixo do esperado, significa que a gente recebeu menos demandas judiciais. No entanto, o desempenho orçamentário está acima, então, apesar de ter recebido menos, a gente acabou gastando mais com as ações que a gente, de fato, recebeu. E, por último, o programa de... Deixa eu só perguntar desse ponto aí, dessas ações judiciais. Vocês receberam menos ações judiciais ou vocês executaram ou cumpriram menos ações, judicializações? Não, no caso, o produto pactuado são as demandas de ações judiciais recebidas. Então, é o fato que entrou para a gente. O que a secretaria recebeu como demanda judicial? E o que foi cumprido dessas 11 mil? Bom, aí tem que dar uma olhada. Não sei. Você sabe? Demandas judiciais? É, financeiramente. O que isso corresponde? O que foi cumprido? Foi menor do que a expectativa. Foi menor do que o previsto. Nós temos o valor que foi liquidado. Que foi de 138%. Agora, o que, de fato, foi pago, a gente não tem aqui a informação. De outubro, novembro e dezembro, no relatório do Estado, 15 milhões foram pagos. Foram programados 112 milhões. 15 milhões foram pagos. Pagos mesmo, não liquidados? Está dito aqui. Pagos. Só pagos. Está. Aqui foi pago. Agora, o desculpimento de ordem judicial. Nesse Estado, é uma epidemia. Uma epidemia. O desculpimento de ordem judicial. E o custo. E outra, por causa da descontinuidade de medicamentos nos componentes básicos e especializados, nós temos a judicialização maciça de medicamentos padronizados. Depois do Estado, reclamamos a judicialização. E, por último, temos o programa de apoio à administração pública, que são algumas ações básicas a todos os órgãos. Temos a ação 2103, que são ações de tecnologia da informação para a saúde. A gente teve um desempenho orçamentário de 37,19%, que foi um erro mesmo no planejamento. Foi planejado um valor excedente para a ação, que não tinha necessidade. A ação 2417, que é a remuneração de pessoal ativo em cargos sociais, que é o pagamento de folha, também está satisfatório. A ação 2001, de direção superior, teve uma execução orçamentária menor, devido à priorização de gastos mesmo, pelo estado de calamidade do Estado. E a ação 2002, de planejamento de gestão em finanças, que também teve uma execução dentro do esperado. Por último, a gente vai mostrar ali a execução da fonte 10. Olha se dá para... A execução da fonte 10, a gente vê aí. O crédito inicial, vou colocar o total do sistema de saúde, tem aí de todas as... Onde tem fonte 10, a gente tem o crédito inicial de 5,8 bilhões, o crédito autorizado de 6,99 bilhões, um valor empenhado de 5,119 bilhões, um valor liquidado, que geralmente a gente considera nessas apresentações, que é de 3,967 bilhões, e efetivamente valor pago financeiro de 2,721 bilhões. E, por último, a gente tem a execução de restos a pagar no exercício de 2018. Vou concentrar ali na penúltima coluna, que é o total de valor inscrito em restos a pagar. Até 2018, a gente tinha 5,637 bilhões, e o que a gente conseguiu efetivamente pagar em 2018 foi 1,348 bilhões. milhões. Então, a gente ainda tem um saldo bem grande de restos a pagar. Secretário, obrigada. Perfeitamente, secretário. Sim. Tem atenção, tem atenção, tudo é computável. Boa tarde a todos. O que eu vou fazer aqui, na verdade, é o seguinte, eu vou tentar traçar um panorama do que foi a parte orçamentária de liquidação financeira da Secretaria de Saúde, ao longo dos anos todos, desde 2012, porque 2012, para nós, é uma época importante, porque foi da aprovação da Lei Complementar 141, que, na verdade, define os 12% da saúde. Então, eu acho que é um momento interessante para a gente entender o caminho que vai à saúde e para, talvez, nós pensarmos o que nós vamos conseguir fazer e o que, na SESA e no Estado, com essa gestão que está entrando, a gente vai tentar fazer. De uma forma geral, o que nós estamos fazendo esse ano, que nós estamos continuando com uma dificuldade financeira extrema, é investir na preservação da vida. O que a gente fala isso? Os programas que são aqueles programas muito focados à preservação da vida, urgência, emergência, rede de cegonha, SAMU, esses são os programas que, para nós, nesse momento, são prioritários. Não quer dizer que os outros não sejam, mas, uma vez que a gente tem que, efetivamente, escolher um ou outro, nós vamos focar, inicialmente, nesses programas e tentar, à medida que a parte financeira for, melhorando um pouco, investindo nos outros. Do ponto de vista da atenção básica, nós temos um carinho muito grande, porque a gente entende que a atenção básica é aquilo que evita o adoecimento. Isso é claro para quem estuda saúde, e o que nós estamos fazendo é, além de tentar retomar, ainda que seja pouco, o investimento na atenção básica, mas como marco mesmo, ou seja, vamos colocar um pouquinho de dinheiro na atenção básica. Mais do que isso, que, para nós, vai ser muito importante, nós estamos revendo a lógica, nós vamos começar a trabalhar com linhas de cuidado, ou seja, realmente tentar uma lógica um pouco diferente. Nesse contexto, eu estou fazendo agora dois meses, que eu estou na secretaria, o que nós começamos a fazer agora é um planejamento estratégico muito pontual. Sabe, gente, assim, essa ideia de planejar sempre houve, mas o que nós queremos é, efetivamente, saber, com certeza, o que a gente vai entregar, mesmo que a gente saiba que tem a coisa que nós não conseguiremos entregar. Eu acho que isso é muito importante para a sociedade como um todo entender a dificuldade financeira que o Estado passa e a extrema dificuldade financeira que a saúde passa. Quando eu vim para cá, todo mundo fala assim, você vai ser um louco de administrar a saúde? Você é maluco, o que você está fazendo? Mas eu acho que alguém tem que fazer. E é importante que a gente tentem fazer isso da melhor forma possível, que é muito diferente de fazer com 100% de desempenho, ainda mais no momento de crise que nós temos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que essa crise realmente é uma crise mesmo, não é uma marolinha, não. Então, até do ponto de vista financeiro como um todo, da gente pôr em dia o que o Estado, a Secretaria de Saúde tem de débito, isso não dá para a gente ter nenhuma ilusão de que, no final do ano, nós vamos colocar em dia. No final do ano, eu quero estar rodando a saúde, eu quero que as estruturas de assistência na preservação da vida ainda estejam abertas. E olha o que eu estou falando, ainda estejam abertas, porque nós temos inúmeros hospitais agonizando. Desde que eu cheguei na Secretaria, eu recebo pelo menos cinco a seis audiências por dia, dessas cinco a seis, pelo menos cinco são de hospitais que estão com dificuldade financeira e que estão quase quebrando. Então, isso é a realidade, isso é a situação que nós estamos vivenciando hoje. Então, não dá para nós pensarmos nada diferente disso, porque a realidade se impõe. A realidade é o que tem. O resto, nós depois podemos até pensar. Então, de uma forma geral, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Eu não consigo um pointer, não. Nesse gráfico, nós temos 2012, 2018, sendo que o azul é o que é a despesa empenhada, o verde liquidado, e o vermelho é o que realmente foi pago. Eu vou fazer uma analogia aqui de uma forma simples, para que quem não tem uma vivência maior do ponto de vista de orçamento entenda. Quando nós colocamos o orçamento, o orçamento é que eu, no ano anterior, estou pensando em fazer no ano seguinte. Então, é um exercício de futurologia baseado em alguns dados e algumas metas que nós gostaríamos. Isso é o orçamento. Então, o orçamento é um pressuposto do que vai ser o futuro, mas, na verdade, não tem como nós, efetivamente, definir o futuro. Isso não existe. Do ponto de vista de despesa empenhada, a tradução da despesa empenhada é quando o Estado fala assim, olha, vai lá e faz isso, que eu vou pagar. É mais ou menos isso. Ou seja, nós damos uma autorização para alguma coisa ser realizada. Esse seria o empenho. A despesa liquidada é quando aquela pessoa realizou alguma coisa, ele volta para o Estado e fala assim, olha, eu fiz aquilo. E, na hora que a pessoa fez aquilo, eu vou ver se o que ele fez, efetivamente foi o que eu falei para ele fazer, e aí, na hora que a gente encaixa aquilo ali, eu liquido. Eu falo assim, olha, então eu te devo tanto. Inicialmente eu tinha te autorizado tanto, mas agora eu te devo tanto, porque foi isso que você fez. E, por último, chega o momento que eu tenho que pagar. Então, liquidar não é pagar. Pagar é quando o dinheiro sai do cofre do Estado e efetivamente vai para o cofre de quem está negociando com o Estado. Então, basicamente, é isso. Eu tenho o empenho, a liquidação e o orçamento. De uma forma geral, esse gráfico a gente vê. Em 2012, 2013, que foi o início da lei, a gente já tinha um pouco de separação entre o que era empenhado em azul, o que era liquidado em verde, ou seja, que voltou. Isso sempre vai ter um pouquinho de diferença, porque nem sempre o que a gente fala para fazer vai ser feito 100%, mas o mais importante é do verde para o vermelho, ou seja, o que liquidou, o que efetivamente a gente entendeu que a gente devia, do ponto de vista do vermelho, seria o que a gente conseguiu pagar. De forma que, à medida que o tempo foi passando, isso foi variando, só que foi chegando realmente mais para próximo, agora, 2015, 2016, 2017, 2018, houve um distanciamento maior entre liquidado e pago, ou seja, nós passamos, o Estado passou a ter dificuldade de pagar o que ele reconhecia como devendo. Essa ideia aqui, ou seja, o percentual do pago e empenhado, a gente manteve em torno de 78%, 79%, ou seja, nunca foi 100%, porque também nem tudo é realizado, que a gente autoriza. Mas vinha com uma queda até 2017, e, em 2018, o que nós temos desse aumentozinho aí, cabe porque o azulzinho, lá no final, ele cai, diminui o empenho. Então, simplesmente por isso, não porque pagou mais. Do ponto de vista das despesas da saúde, sempre aquela ideia, o azul é empenhado, o liquidado é o verdinho, e o pago é o vermelho. No Fundo Estadual de Saúde, que é aquele diretamente relacionado à SES, nós tivemos, olha aqui, o acumulado, de 12 a 19, o empenhado, ele realmente foi bem maior, e o liquidado e o pago, nós temos uma diferença, ou seja, essa diferença é a principal diferença da dívida da saúde. Se for para o Emominas, ele está muito próximo, a FEMIG muito próxima, a FUNED teve um empenhado um pouco maior, mas o liquidado e pago também estão próximos, a escola de saúde pública tem um orçamento bem menor e ela está com todas as contas muito próximas, e esse SES aqui, na verdade, era uma rubrica que nós tínhamos no passado, que ela está em extinção. Aqui o Fundo Estadual de Saúde, para a gente ter novamente aquela curva que eu mostrei, então, acho que não vou ficar falando para não demorar muito, a ideia da FEMIG. A FEMIG é prestadora de serviço, ela compra as coisas no mercado, então, ela tem o impacto da inflação sobre a FEMIG, então, nós tivemos um crescimento do empenhado, um crescimento do liquidado, mas, de 2015 a 2018, passamos a ter dificuldade de arcar com o pagamento do que a gente já tinha liquidado. Isso mostra que começa a abrir a boca ali do jacaré, vamos falar assim, isso me assusta muito, porque eu não vou ter como pagar mais, então, dentro da FEMIG, o que nós vamos ter que tentar é, efetivamente, ajustar um pouco o gasto da FEMIG, dentro do que for possível, para a gente diminuir o crescimento dessa boca do jacaré. No Emominas, o que nós temos também, um incremento do empenhado, liquidado, e o valor pago estabilizado praticamente de 2015 a 2018. Então, ela está... é uma empresa que tem uma capacidade grande de crescimento, às vezes, até a gente tentar aumentar o faturamento do Emominas. A FUNED, ela teve, no passado, lá em 2015, 2014 para 2015, uma separação do empenho liquidado, lembrando que empenho é aquela que a gente fala pode fazer, liquidado é o que realmente foi feito, mas o que foi liquidado da FUNED está muito próximo do que pago, então, para a gente, está uma situação um pouquinho mais confortável. A Escola de Saúde Pública também está com essa ideia do liquidado e pago, então, para nós está relativamente tranquilo, dentro do todo. Do ponto de vista de apoio à administração pública, isso é um grupo de ações, que elas estão todas aí embaixo, a direção superior, o planejamento, esse grupo de ação, o principal dele é o pagamento de pessoal ativo. Então, assim, por isso que bate muito certinho, o empenhado, o liquidado, o valor pago, quer dizer que a gente está pagando o pessoal ativo. Do ponto de vista de assistência farmacêutica, isso foi um problema sério, e é ainda um problema sério que tem na Secretaria de Saúde, porque a assistência farmacêutica, ela existe vários níveis de medicamento, desde os mais simples aos mais complexos, aos mais caros, isso daí, na apresentação, mostrou o seguinte, que nós tivemos, às vezes, uma diminuição no número de demandas, mas um aumento significativo no gasto por demanda. Isso quer dizer que nós estamos pagando medicamentos mais caros. Uma coisa que impactou muito na assistência farmacêutica é que grande parte das demandas judiciais, então, elas passam pela assistência farmacêutica, e isso daí começou a travar a Secretaria de Estado do ponto de vista da nossa gestão, de nós podermos fazer gestão. O que isso significa? Um, é que muitos dos valores, eles são confiscados de contas nossas. Então, nós estamos planejando um investimento em tal lugar com valor X. Aí, de repente, nós temos esse valor retirado da conta. E, no Estado, muitas vezes, eu não tenho condição de colocar 90% do que eu deveria, eu tenho que colocar 100% por questões legais. E aí, às vezes, eu tenho que interromper um ou outro projeto. Em 2019, nós estamos passando por isso, e é possível que lá no passado tenha passado também. A ideia nossa é tentar, da forma melhor possível, voltar essa assistência farmacêutica, mas, para voltar à assistência farmacêutica, eu tenho que pagar ou dar um direcionamento nas contas e nos débitos que eu tenho em atraso. Ou seja, eu preciso ter confiabilidade, eu preciso ter crédito dos meus vendedores. É uma coisa que nós não estamos tendo. Nós estávamos tendo muitos pregões que davam deserto, ou seja, eu falei, eu quero comprar o remédio tal, mas ninguém queria vender para a gente. Felizmente, isso parece que começou a aparecer, então, isso, para nós, significa que, se a gente tem um pregão que alguém quer vender, possivelmente, eu consigo mandar o medicamento para as farmácias, mas ainda nós temos muito pregão deserto, e nós temos uma irregularidade. Isso é um foco que nós temos hoje de tentar resolver. Tem algumas pedrinhas no caminho, mas a ideia é que, realmente, a partir de agora, a gente consiga começar a comprar, principalmente daqueles prioritários que têm muita relação com complicações severas, e esses a gente quer tentar regularizar o mais rápido possível. A assistência hospitalar especializada, esse grupo de ações, o que é o mais importante nele agora é a urgência e emergência, que seria, basicamente, o SAMU e as UPAs. Nós vimos que existe uma diferença grande entre o que é liquidado e o que é pago, ou seja, efetivamente, nós estamos devendo muito dessas ações, mas, esse ano, a gente já está tentando dar uma regularidade no repasse, embora, até o momento atual, a gente não consiga repassar 100%. O que vinha era uma falta de repasse, realmente, que não estava tendo previsibilidade. Eu tive um compromisso com o Eduardo do Cozenz, logo que eu assumi, de falar assim, Eduardo, eu quero dar previsibilidade. Mesmo que eu não vá pagar 100%, eu quero que vocês entendam que eu vou pagar tanto para que as pessoas, para que os gestores dos hospitais e municipais entendam que algum dinheiro vai entrar no fluxo de caixa. E isso nós já começamos a fazer. Já tem um mês, um mês e pouquinho, que, do ponto de vista atual, nós já conseguimos, porque, realmente, a gente tinha uma diferença grande entre o liquidado e pago. Possivelmente, esse ano vai continuar e, no acumulado, vai até crescer, mas a gente, em 2020, provavelmente, vai começar a fazer a curva da melhora. Atenção primária, gente, esse me assustou demais quando eu cheguei aqui, porque eu não tinha noção da gravidade que era. Nós temos lá a despesa empenhada, liquidada e o valor pago. Atenção primária é a prevenção. É nela que eu economizo na saúde, porque, se eu invisto na prevenção, eu deixo de gastar com adoecimento. É claro que não é linear assim, porque as pessoas vão acabar falecendo e todo mundo, antes de falecer, adoece. Mas, de uma forma geral, a gente evita aquele adoecimento que seria evitável, vamos falar assim. A gente não vai acabar com tudo, não, mas alguma coisa a gente acaba. Nós temos, olha aqui, o gráfico em vermelho, em 2016, 2016, ele despenca, e 2017, ele praticamente bate na linha zero. Isso significa que nós temos uma redução severa de financiamento da atenção primária. Esse ano, dependendo do que for, nós vamos, pelo menos, tirar da linha vermelha. Isso é o nosso objetivo, começar a querer subir a atenção primária. Isso vai depender da disponibilidade de recurso, depende da epidemia da dengue, o que nós vamos ter que investir e tudo mais. Mas, se a gente conseguir, a gente vai começar a subir nisso. A gestão do SUS, o que nós temos aqui, o mais importante desse grupo, são o atendimento às medidas judiciais. Nesse contexto, o que acontece? Nós pagamos em torno de 100 milhões, nesse grupo, que o grosso é medida judicial, mas o liquidado está em mais de 200, ou seja, efetivamente, nós temos dificuldade até de cumprir medida judicial. Muito disso, gente, é que a gente tem uma medida judicial, faz o chamamento, faz a licitação para comprar aquele medicamento, e ninguém quer vender. Então, não quer dizer que nós não estamos tentando cumprir. A política estadual de atenção hospitalar, esse seria, basicamente, os PROOSP, que seria uma ideia de a gente pagar aos hospitais algum valor para auxiliá-los no desempenho da atenção hospitalar. O PROOSP tem um valor liquidado, olha, que ele está até em crescente lá, quando você vê o verde, mas que o valor pago está decrescendo. Isso significa que os hospitais, eles vêm entrando em inanição. Eles estão passando, efetivamente, fome financeira, e a gente não sabe o grau de inanição que está, porque, se a inanição for grande demais, acaba entrando em falência. Com essa ideia, o que nós estamos tentando fazer é, efetivamente, prestigiar esse tipo de repasse financeiro para tentar resgatar quem atende a urgência, emergência, faz cirurgia, inclusive, aquela ideia de extrapolamento de teto, a gente tentar enviar valores para lá também. Essa vigilância que eu vou passar, as redes de atenção à saúde. O que acontece aqui? Essa formação de rede, nós temos vários pontos nelas que são colocados, e, da mesma forma, nós temos uma restrição financeira grande dentro do que seria a parte empenhada e do orçamentário ainda muito maior. Ou seja, dentro desse grupo, nós temos também um subpagamento, vamos falar assim. Então, gente, para concluir, o que eu queria passar é o seguinte, nós temos um histórico da saúde, de uma certa forma, ter um desacoplamento entre o que é pago, efetivamente, e o que é comprado. O que nós estamos tentando fazer, e isso não vai ser fácil, porque nós temos uma dívida gigantesca, é tentar, do ponto de vista de gestão, fazer um planejamento para que a gente tenha um certo grau de acoplamento. Isso nós vamos ter, às vezes, até dificuldades legais para poder chegar nisso, mas, assim, a ideia é que, esse ano, nós vamos ter um cenário parecido com o que nós estamos entregando. Então, no final de 2019, na hora que eu for apresentando essas coisas, não vai ser significativamente diferente do ponto de vista demonstrativo. Às vezes, do ponto de vista de gestão da rede, de tentar dar um certo equilíbrio, a gente até consiga melhorar um pouco. Mas, assim, para 2020, a gente espera realmente que a coisa comece a melhorar um pouco. E aí, talvez, 2021 e 2022, a gente venha pagando, porque nós temos um passivo gigantesco. Esse passivo nosso, se eu for pegar o que foi orientado a empenhar e o que foi liquidado, extrapola 6 bilhões. E o que foi liquidado, que realmente já foi medido, e eu estou devendo, a última informação que eu tive estava dando 3 bi, 200 e alguma coisa. Então, assim, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro no sentido de, se a gente for comparar o acordo que foi feito com os municípios, que foi de 6 bi, aquilo tudo, só na saúde nós temos 3 bi de cara, tirando que ainda tem mais coisa ainda. Então, assim, eu acho que a crise é uma crise muito séria, que não dá para a gente banalizar, não dá para simplificar, porque, se a gente fosse simplificar, já teria resolvido há muito tempo, a saúde estava rodando. A gente vê que há uma certa dificuldade de acoplar, então, aquelas três curvas, mas eu acho que, enquanto gestor, o que nós temos que tentar efetivamente é fazer isso. E esse ano, então, agora nós já começamos um planejamento, buscando, em 2019, talvez trazer um pouco mais de realmente lógica dentro dos orçamentos, dentro da programação e dentro dos programas que nós temos. Nós já estamos com um programa de regionalização em andamento, isso é muito importante do ponto de vista financeiro, porque isso impacta em toda a rede. fim desse programa de regionalização, ou então, com o comitante, nós estamos revendo toda a política pública, ou seja, o que a gente quer para a saúde, o que a gente quer fomentar, onde a gente acha que a gente, investindo o dinheiro do cidadão, vai ter um retorno maior, isso eu acho muito importante, ou seja, a gente tem que estar sempre em mente que qualquer real investido, ele tem que ter um retorno, um retorno em termos de melhorar a vida das pessoas. E é isso que é o foco nosso. Obrigado. Muito bem, secretário. Bom, nós vamos fazer o seguinte, terminada a fala do secretário, obviamente ele vai permanecer para algum questionamento, nós temos aqui alguns convidados, algumas autoridades que também farão uso da palavra, mas nós vamos intercalar a fala de um deputado e depois um outro convidado. eu primeiro queria só, o primeiro deputado inscrito é o deputado Mauro Tramonte, aqui atrás, mas antes do Mauro usar da palavra, eu queria só tirar uma dúvida com o secretário, o Carlos Eduardo, é com relação ao financeiro, é com relação às receitas da secretaria. Nós sabemos que a saúde, o governo do Estado, ele tem o direito, vamos dizer, se a secretaria tem o direito de ter acesso a duodécimos. se o Estado, ele arrecada X, ele tem o duodécimo desse X, é o que deveria ser, e até então não foi, encaminhado para a secretaria. Se o Estado arrecada 2X, é, o duodécimo incide sobre esse 2X. Eu vejo, secretário, o esforço que o senhor está fazendo, não é brincadeira, por isso é que eu insisti muito para que a gente pudesse ter uma visão real, esse relatório que foi aqui, nos apresentado pela secretaria, na verdade, ele passa muito longe do que realmente aconteceu, não é culpa da funcionária, da servidora, estava vendo números contábeis, mas a verdade é que nós sofremos demais. Então, eu queria saber, secretário, se o senhor, se o senhor vai conseguir superar essa crise, é se tiver o financeiro. Historicamente, nos últimos anos, quem efetivamente determinava os recursos da secretaria de saúde, não é o que está contido, não é o que está na legislação, no orçamento, nas leis, nas leis estaduais, nas leis federais, mais o que o secretário da fazenda e o secretário do planejamento, eles determinavam. Olha, esse ano, esse mês agora, vai 100 milhões para a saúde, sendo que a saúde teria o direito de receber 400, 500 milhões. Então, fizeram um corte linear no orçamento. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, não quero deixá-lo embaraçado com essa pergunta, nós estamos aqui para poder tentar encontrar uma maneira de ajudá-lo, e eu acredito que, no momento em que a gente faz uma pressão em cima da secretaria de fazenda e em cima da secretaria de planejamento, nós estamos, obviamente, ajudando a administração da secretaria de saúde, eu entendo dessa maneira. Não que o secretário de planejamento ou de fazenda sejam os nossos inimigos, mas são os nossos alvos, porque, historicamente, sempre agiram dessa forma. A minha pergunta, o senhor está recebendo o que é devido aos duodécimos ou está tendo um contingenciamento dos recursos da secretaria de saúde? Deputado, o que eu acho, essa pergunta, a gente tem que contextualizar na situação do Estado como um todo, não tem como nós separarmos de uma forma dualística, o que é Estado, do que é saúde, não. A situação fiscal do Estado, ela está crítica. Nós temos aí até próximo de 90% da receita corrente sendo alocado em pagamento de folha. Então, para o Estado rodar enquanto custeio, nós temos aí, em torno de, se eu não me engano, 280 milhões, que é o custeio que a Secretaria da Fazenda está dividindo para todas as outras secretarias. Nesse sentido, a Secretaria de Saúde, ela está tomando 50%, já hoje, do custeio que o Estado tem disponível, com um caminho de chegar a 60%. Então, nesse sentido, eu entendo duas coisas. Um é que o financiamento não corresponde aos 12%. Isso é fato. Nos últimos anos não foi assim, e esse ano dificilmente vai ser, porque não há verba para isso. por outro lado, que é o que, pelo menos, me dá um pouco de conforto dentro do caos, é que eu entendo que, tanto o Secretário de Fazenda, quanto o de Planejamento, quanto, principalmente, o governador, eles estão muito preocupados em prestigiar a saúde. Mas, assim, se mandasse todo o dinheiro que eles têm de custeio e acabasse com as outras secretarias todas, mesmo assim, não daria os 12%. Não conseguiria o mínimo. Muito bem. Essa pergunta nossa, porque, geralmente, o Estado tem algumas formas, alguns artifícios para aumentar a sua receita. Às vezes, mandava para cá um refinanciamento, a renúncia fiscal, a venda de folha, depois teve aquele episódio também dos depósitos compulsórios, e não houve o repasse de um centavo sequer. O vice-presidente da casa, Antônio Carlos, Thalira, Antônio Carlos Arantes, ser testemunha do que nós fizemos, todos os deputados aqui, mais antigos, sabem o que nós estamos fazendo, o deputado Boço está aí presente, e a gente lutava, batalhava, por que não? Está entrando mais 7 bilhões no Estado, por que não separar o do décimo ou a parte da secretaria? Mas eu quero só dizer para o senhor o seguinte, nós não vamos desistir, não. Eu sei que a sua situação é difícil, mas nós vamos tentar, de todas as maneiras, mostrar que outras áreas do Estado muitas vezes pode postergar uma obra, uma obra física, uma ponte que não deu para fazer, conclua no mês que vem ou no outro mês, mas na saúde não, secretário. Nós estamos vivendo aí o caos, hoje mesmo a imprensa relata, são quase 200 mil casos de dengue aqui em Minas Gerais. Nós estamos vivendo aí um apagão na área de medicamentos de alto custo de dois meses. As pessoas estão morrendo por falta do medicamento. Pessoas com leucemia não têm como comprar, tirar 4 mil reais, são pessoas pobres para poder comprar o medicamento. E a nossa luta aqui, ela vai continuar. Não porque o senhor está lá, para mim não importa, para nós, para a Comissão de Saúde, não importa se o Estado está fazendo ou está deixando de fazer, o Estado tem que cumprir a Constituição. Ora, se não cumpre a carta magna, se não cumpre as determinações maiores na área da saúde, que é o caos, o senhor é testemunho do que está acontecendo. Nessa reunião, mês passado, semana passada, o Hospital Santa Rosália, que o senhor viu lá, o senhor conhece bem, profundamente, o problema lá, está fechando as portas. Hoje eu recebo informações do sul de Minas, de Poços de Caldas, de regiões consideradas ricas. Então, é necessário que se faça. Nós não vamos desistir, e nós não vamos deixar de acionar o Estado, de denunciar a falta de repasso para a área da saúde. Eu não estou aqui para poder julgar as obras do governo, não, eu estou aqui para poder defender o que é de direito na área da saúde. E vamos continuar dessa maneira. Eu passo a palavra ao deputado Mauro Tramonte, e, em seguida, à doutora Roseli. Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhoras e senhores. Senhor presidente, nós estivemos lá juntamente com o senhor e alguns deputados para uma audiência junto com o secretário de saúde, e nós trocamos alguns assuntos lá, o senhor se lembra muito bem, o senhor que é atuante nessa comissão. Eu gostaria de saber dois detalhes do senhor secretário de saúde. Primeiro, o senhor fala que realmente o governo está preocupado com a saúde, creio que sim, que é prioridade, está prestigiando a saúde. Nós recebemos muitas reclamações sobre o Ligue Minas. Eu não sei se o senhor está sabendo, mas o Ligue Minas no 155, ele é destinado às pessoas carentes, idosos, gestantes, doentes, que ligam no 155 para saber se tem remédio, chegou o remédio que eles precisam, que é um dever do Estado fornecer gratuitamente. Só que está ligando no 155 e está dizendo o seguinte, esse serviço não existe mais. O senhor tem que abaixar um aplicativo no celular para saber se recebeu o remédio na farmácia. Deputado Pimenta, quem é que hoje humilde, que mora aí, um aposentado, uma pessoa doente, vai ter condições de baixar um aplicativo para saber se o remédio dela já chegou. Porque no 155 você pode ligar de qualquer um, pega o celular emprestado, liga, telefone público, liga, telefone particular, estou precisando de um remédio, chama não sei o que, chegou aí? Não, não chegou. Hoje não tem mais jeito, você liga no 155, liga agora aí se vocês quiserem, aí vocês vão digitar dois, que a Secretaria de Saúde fala, esse serviço não existe mais, você tem que abaixar o aplicativo, eu acho que nem tudo, senhor secretário, se resolve por rede social, não é? Porque a gente vê que o governo gosta muito de fazer as redes sociais, não é? Então eu fico muito chateado com isso, as pessoas carentes nos procuram, porque qual é a despesa, qual é aí o gasto que mantém o telefone 155, qualquer um pode ligar, ou se não, a pessoa não sabe o que é aplicativo, não baixa o aplicativo, tem que sair de bairro longe, ir lá na Avenida do Contorno, longe para poder saber, chegou? Não. Obrigado, vai embora. Então eu acho que o senhor tem que dar uma olhada nisso com muito carinho, tenho certeza que o senhor é preocupado com isso, não é? Outra coisa também, que o nobre deputado Pimento, nosso presidente, falou, é a dengue. Eu também acho que dengue não se combate com rede social, não. Eu não estou vendo nenhuma ação efetiva do governo estadual para campanhas, fumacês, uma coisa mais agressiva, apesar de ter declarado, aí, senhor presidente, o senhor entende mais que eu, o senhor é médico, estado de emergência por causa da dengue. Só que quando declaram estado de emergência, eu acho que tem que dar dinheiro para as cidades, tem que fomentar o trabalho nessas cidades, eu não estou vendo, porque eu estou acompanhando todos os dias. Então nós gostaríamos, o senhor, ponderar esse tipo de coisa, senhor secretário, secretário, porque são coisas simples, eu acho, principalmente o 155, que pode resolver o problema de muita gente. Então leve o nosso descontentamento de muita parte da população carente sobre esse trabalho. Mas muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. O secretário está fazendo as anotações, depois, no final, ele fará um balanço. Balanço geral. Obrigado. Balanço geral. Obrigado. Doutora Joseli, por gentileza. Muito obrigada, deputada. Não sei se aguentam para a lança, não, mas... Eu gostaria de confirmar, deputada, que o 155, que o secretário de saúde realmente foi encerrado. Então, esse dispositivo que a população tinha para se informar, realmente ele foi encerrado. E, apesar de entender, e há 16 anos a promotora de saúde, entender as dificuldades que os governos vêm enfrentando, eu disse isso numa reunião sendo passada de trabalho com a secretaria de saúde, que ninguém foi enganado pela cigana quando assumiu o executivo, o Estado, nessa situação. Mas eu estou percebendo que está havendo uma demora para solucionar algumas coisas muito urgentes. Nós temos ficado muito angustiados no Ministério Público com isso, porque as pessoas procuram a promotoria, como procuram as ouvidorias, as regionais, e os municípios, nem se fala, a pressão que vem sofrendo por conta de serviços do Estado que não têm se resolvido efetivamente. Eu gostaria de fazer aqui algumas ponderações, voltando à apreciação de contas, eu acho que a situação do Estado, apesar dos gráficos apresentados, não houve uma apresentação dos percentuais, que eu acho que, para controle, seria muito importante que nós víssemos os percentuais mínimos, se atingimos ou não, e a que distância ficamos dos 12% que estão na Constituição e não há transigência com relação ao descumprimento da Constituição, apesar de que essa casa jamais, que eu me lembre, tenha rejeitado contas dos governadores por conta de não terem cumprido o mínimo constitucional na saúde e na educação. Então, descumprir a Constituição desse país é quase uma relativização. Quando é o cidadão comum que descumpre, nós sabemos para que serve, inclusive a polícia legislativa, mas quando a guarda municipal, etc., todas as forças a segurança entra. Mas, quando é o poder que descumpre, nós temos visto uma relativização muito grande e as pessoas acham que democracia se faz com o discurso. Descumprir a Constituição, descumprir a lei, como se isso fosse uma coisa banal, eu não tenho condição de cumprir, não há dinheiro para cumprir, então nós temos que repactuar. Ou repactua, secretário, ou não há nenhuma possibilidade de ficar de novo nesse descuido total com relação ao mínimo de legalidade que pode fazer existir e resistir à democracia ainda. Voltando à prestação de contas, eu gostaria apenas de fazer algumas ressalvas. Eu acho que a metodologia precisa ser modificada de forma que haja controle, que seja uma audiência pública de prestação de contas efetivamente. gostaria que as fundações públicas, inclusive a escola, ainda a autarquia, se Deus quiser, continuará, elas tivessem as suas receitas colocadas tanto no relatório quanto na prisão de contas. As fundações públicas ligadas à saúde dão muito dinheiro nesse Estado. E esses recursos ficam todos aprisionados no caixa único do Tesouro. Então, Funed, FEMI, Fundação Mominas poderiam ter uma outra performance, inclusive, se tivesse um mínimo de repasso garantido daquilo que elas nutrem esse Estado em receitas que vêm de municípios, vêm de outros convênios, a Funed, esse ano, com uma receita absurda com o convênio da vacina de meningite C. A escola também. Então, eu acho isso fundamental. Uma questão de transparência. Essas fundações não são deficitárias. E elas ficam de pires na mão pedindo para colocar um ralo no lugar, para pintar, para fazer coisas mínimas de segurança sanitária nas suas dependências, nas suas unidades. E nós não temos visto isso. Funed nem se fala com relação aos cateamentos que se trouxeram nos últimos anos. Foi o João XXIII semana passada, é estarrecedor. Dá de queimados explodindo de gente, não tem curativo. E deputados ligando para o Ministério Público e pedindo, pelo amor de Deus, para trazer um queimado interior. A gente sabe como é a dificuldade, que é ter um único hospital para queimado nesse Estado que vive a penura que vive o João XXIII com relação a queimados. Uma outra coisa fundamental com relação à metodologia da prestação de contas é a questão de emenda parlamentar. Eu tenho sido uma voz isolada, a equipe do secretário já ouviu de mim isso. As emendas parlamentares não são mencionadas quando é obrigatório que elas compõem o mínimo constitucional, nem no município, nem no Estado. Tem hospital morrendo de fome, mas tem hospital também sobrando dinheiro nesse Estado porque é apadrinhado político de algum parlamentar nesse país. Isso é uma desigualdade, é uma promoção de iniquidades sem precedentes, se isso não tiver o mínimo de visibilidade ali. Quando o secretário falou do extrapolamento de teto, nós sabemos muito bem que não falta dinheiro para oncologia nesse país. Não falta. Está na mão das pessoas certas que sabem muito bem, inclusive aqui, nessa casa, que sabem fazer mandato a favor desse segmento. nós não podemos desconsiderar na hora da distribuição do recurso, se ele é escasso, é nisso o secretário que precisa repactuar, é preciso que haja a visibilidade, seja lançado, isso é força de dispositivo legal, que seja considerado as emendas parlamentares que foram alocadas nos municípios sempre em hospitais, nunca na atenção primária, nunca no SAMU, é a coisa mais rara do mundo. se for para a ambulância, sim, porque isso dá visibilidade. Ninguém quer fazer infraestrutura, todo mundo quer fazer superestrutura porque isso tem nome, tem visibilidade. Então, é preciso que na prestação de contas, eu acho, inclusive, que ou essa casa se manifeste nesse sentido, o controle social e menos o Ministério Público, é preciso outras pessoas protagonizarem algumas coisas nesse país, no sentido de exigir que a prestação de contas considere isso. Nós tivemos hospitais que tiveram superávit ano passado, ou se não tiveram, é questão de gestão, tiveram emendas parlamentares extremamente afortunadas no interior desse Estado. E outros, como Santa Rosália, morrendo de fome, o Estado Público. Então, se a metodologia da prestação de contas não mudar, nós vamos de novo, ficar aqui, três horas seguidas, eu saio daqui mais angustiada do que eu cheguei, porque eu não me sinto abastecida naquele quesito que me manda vir aqui assistir uma audiência pública e participar de prestação de contas, se não foram prestadas as contas, acho que há uma outra, não estou desmerecendo o que foi feito aqui, muito pelo contrário, o meu total respeito e velamento pela administração pública. O que eu quero dizer é que muda a metodologia para que a gente entenda e possa finalmente colaborar. Porque, se nós não partilharmos a decisão, secretário, não será governo nenhum que vai trazer a solução sozinho. Ou se pactua com o COSEM, controle social, com os seus técnicos, trazendo uma prestação de contas real, verdadeira, de forma que as pessoas possam compor. Ou então, esse distanciamento, esse antagonismo que o Ministério Público se opondo, o controle social se opondo, todo mundo chorando. Por quê? Porque saímos daqui sem saber, afinal de contas, quais contas foram prestadas. E sem incluir, para mim, uma coisa fundamental, as emendas parlamentares, que estão cada vez me agregando força, os senhores têm visto isso, e não há nada de mal nisso. A questão, nós sabemos para quem vai, por que que vai, e não há nenhuma discussão técnica ou minimamente regionalizada de que é feito com o recurso público das emendas parlamentares. Não gostaria de deixar aqui o meu pedido, mas consternado, de que os senhores refaçam, refaçam a prestação de contas. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente, mas saio de novo daqui angustiado por não achar que tivemos contas prestadas. Não é um problema desse governo, para deixar isso muito claro. Essa é uma questão da metodologia que precisa ser mudada. Nós já falamos disso em outras oportunidades, mas fica sempre esse isolamento, esse isolamento, como se o Ministério Público, quando procurado, não fosse parceiro em inúmeras situações. Em inúmeras situações. Mesmo com cada um sabendo qual é o papel do Ministério Público, do Legislativo, do Controle Social. É preciso que naquilo que nós pudermos unir forças, façamos. Mas não é assim. Não é assim, muito obrigada, desejo um ótimo trabalho. Gostaria muito que as contas fossem prestadas com clareza, transparência, urbanidade, moralidade, que são obrigações de nós todos aqui. Muito obrigada. Agradeço a doutora Joseli. Nós concordamos com a senhora, eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que a senhora faz. Já tivemos alguns encontros por ocasião do fechamento do Galba, ortopédico e várias outras ações. E a senhora sempre com essa palavra consciente, essa palavra balizada pela experiência, muito firme nas suas colocações. Com relação às emendas, eu concordo com a senhora plenamente. tomamos o cuidado agora, doutora, nas emendas impositivas dessa casa, pelo menos, a metade terão que ir para a área da saúde e dessa metade a metade tem que ser para o custeio e outra metade para investimentos. Então, nós já estamos começando a tentar corrigir essa distorção. Mas a senhora é sempre bem-vinda. No ano passado, dos últimos dois anos, eu estive à frente da presidência dessa comissão e eu fui várias vezes ao Ministério, ao Ministério Público, pedindo a presença do promotor do Cal Saúde, porque eu acho que a presença do Ministério Público aqui assim é a voz do cidadão, é a voz da experiência e a senhora será sempre muito bem-vinda e sempre convidada para acompanhar essa luta, que é uma luta não é só do secretário, não é só do deputado, é uma luta do Ministério Público também e principalmente dessa situação que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela presença da senhora e pode ter certeza que eu quero contar com a senhora, nós vamos contar com a senhora em muitas outras ocasiões. Eu passo a palavra ao deputado Zé Reis e em seguida nós vamos passar a palavra ao Eduardo, que é o presidente do Cosenza. Meu querido presidente dessa comissão, Carlos Pimenta, ele também que é do norte de Minas, na nossa cidade de Montes Claros, em nome dele eu cumprimento todos os parlamentares e também aos que compõem essa mesa. cumprimento especialmente o secretário Carlos Eduardo, a quem, deputado, secretário, represento nesta casa o norte de Minas, uma região que vem trazendo novas soluções de desenvolvimento para o Estado, uma agricultura, da mesma forma o noroeste com a agricultura irriguada, da mesma forma a produção de energia limpa, que é a energia solar, a indústria de modo geral na nossa área da Sudene. entretanto, o secretário infelizmente ainda nos assusta com os velhos fantasmas do passado, fantasmas de 30 anos atrás ainda estamos vivendo, vivenciando nos dias de hoje que é gente morrendo a míngua. Esse relatório que é que vejo, esse relatório de 2018, que me desculpe os técnicos que outrora colocaram, não relevo, não vejo como um relatório de uma secretaria tão importante que é a Secretaria de Estado, que é a Secretaria de Estado de Saúde. Um relatório raso, um relatório que não reflete a realidade lá na ponta, não reflete a realidade dos corredores dos nossos hospitais, senhor secretário. Nós, lá especialmente o norte de Minas, estamos num colapso total. A falta de estrutura local, a dificuldade dos deslocamentos dos municípios aos longos centros, há dificuldades desse paciente que se desloca lá da cidadezinha de Juvenilha, da cidadezinha de Chapada Gaúcha até o grande centro, que é Montes Claros, e chega em Montes Claros, muitas vezes, não é atendido porque não tem o mínimo de infraestrutura. Estamos vendo lá verdadeiramente uma carnificina, pessoas morrendo dia a dia. e nós, muitas vezes, se sentindo órfãos, se sentindo sem saber a quem recorrer. Sei do imenso desafio que assumiu o governo novo, o governo Zema, e sei do imenso desafio que tem pela frente. Coloco aqui essa casa em discussão, em ter a disposição para que possamos reverter o quadro caótico que estamos vivendo, inclusive tecendo as minhas críticas do modelo de proposta do próprio governo Zema, no tocante às emendas parlamentares do ano de 2019, da qual que sugere que 50% seja pago esse ano e 50% seja pago o ano que vem. Pedimos aqui, encarecidamente, que sejam autorizadas essas emendas a esse ano de forma imediata e urgente, porque muitos dos recursos que chegam lá na ponta, lá nos municípios, muitos deles é apenas emenda parlamentar. moro na cidade de Januário, uma cidade com mais de 70 mil habitantes, uma cidade que atende uma população flutuante em mais de 200 mil habitantes flutuantes e lá estamos com dificuldade de remédios, com dificuldade de mero atendimento básico à população, com dificuldades com filas enormes de médicos até para atestar, fazer um mero e simples atestado de óbito. Ou seja, estamos além do colapso. E contra a partida, vemos o Estado que deve ao município de Januária, só o município de Januária, mais de 10 milhões de reais. Então, a cruz lá na ponta pesa muito forte em nossas costas, senhor secretário. E aí, venho aqui trazer mais do que denúncia, venho aqui trazer mais do que fatos vivenciados por um sertão esquecido ao longo da história. Mas venho aqui pedir encarecidamente nos ajude a resolver esses problemas. Inclusive, deixando o convite para que possamos chegar em Modos Claros e visitar nossos hospitais, que possamos ir à nossa cidade microregional, cidade de Januária, e andar pelos os corredores e ver ali que desde o princípio, quando aqui tomamos posse, já no início de março, trouxemos várias problemáticas, inclusive a morte prematura da amiga Denilza Meira, de 27 anos, que em um parto, um trabalho de parto, por falta de uma UTI neonatal, por falta de exames laboratoriais prévios, teve a vida tão nova ceifada. E de lá de Januária, partimos para um hospital em Itacarambi, visitarmos nosso hospital em Manga e chegando até a cidade de Montalvânia. Todas elas com hospitais, mas todas elas com questões, fratura exposta, mais do que a UTI, problemas graves e que precisamos resolver para ontem, precisamos resolver mais do que ontem. E aí, para terminar, deixo aqui os meus encaminhamentos, dentre eles, inclusive, que revejam os métodos de repasse do PROOSP, pois o PROOSP, como sabem, para que você receba, receba, você tem que cumprir o mínimo de infraestrutura e de investimento. Mas como o município vai fazer o mínimo de infraestrutura e de investimento no hospital se o próprio Estado deve a ele? Então, nós temos que flexibilizar, seu secretário, essa regra para que os hospitais interessados, hospitais sérios interessados possam receber o PROOSP dentro de uma condição de um atendimento mínimo do relatório da vigilância, que muitas vezes, rígido, não se permite abrir o seu bloco e o seu bloco automaticamente, vários outros serviços deixam de vir. Também, deixo aqui em uma campanha expressa para que possamos juntar na revogação da portaria 328 do Ministro da Educação, portaria de 5 de abril de 2018, que proíbe a abertura de novos cursos de medicinas. Nós temos cidades, vejo aqui nosso prefeito, cidades que pagam 25, 30 mil reais um profissional médico cidades inteiras como Januária hoje, no dia de hoje, que está sem médico, com dinheiro em caixa para pagar o profissional, mas não tem aonde encontrar esse profissional. E um país sério, um Estado sério, não tem que se falar em proibir novos cursos de medicina quando importamos mão de obra de um país vizinho, ou seja, estamos na contramão. Então é hora de somarmos forças aos nossos senadores, aos nossos deputados federais, ao presidente da República para que essa portaria absurda seja revista. E lá, inclusive em Januária, temos condição de ter ali, não só em Januária, mas como em Bocaiúva, como em Janaúba, como em Pirapora, cursos de medicina, e essa mão de obra barata torna automaticamente, como eu vi aqui, a residência médica da FEMIC, daqui a uns dias não terá profissionais, porque não terão novos formandos, não terão novos profissionais estudando, e aí daqui a pouco não tem que se falar em residência médica, pois se passou um lapso muito grande de novos formandos. E, por último, e para encerrar, deixo aqui, lá em Januária, especificamente, que estou vivendo dia a dia na rua com a população, nós que fomos ao Hospital Federal, pertencemos à Rede SESP, estamos no Vale do São Francisco e um governo federal que simplesmente nos abandonou e virou as costas. E nós possamos, juntos, cobrar essa fatura ao longo da história esquecida. Fico aqui reiterado o meu pedido que essas demandas possam ser analisadas com carinho e para ontem, pois a gravidade que nos avizinha, o cenário que vivemos é um cenário estritamente de guerra, é um cenário que, embora já pensávamos que chegaria na profundidade do caos, mas está muito além do que estamos vivendo. Muito obrigado mais uma vez, parabéns, presidente e deputado Carlos Pimenta e muito obrigado. Obrigado, Zé Reis. Um grande abraço. O que ele falou foi apenas uma introdução do que acontece em januário. O vereador Roberto está aqui, já trouxe essa pauta para o senhor. Isso deve, se possível, ver essa questão. É uma cidade, secretário, que o bloco cirúrgico está fechado há oito anos e o município cumpriu todas as exigências que foram feitas e não consegue o atestado da vigilância sanitária para reabrir um bloco cirúrgico. A pessoa vai precisar fazer uma cirurgia ter que colocar na ambulância e mandar para a cidade vizinha. Então, é uma cidade que precisa de, às vezes, pequenas coisas. Já foram investidos muitos recursos públicos naquele hospital. Então, fica crescendo o que o Zé Reis falou, essa questão do bloco cirúrgico, claro, que precisa do apoio do senhor. Passa a palavra ao amigo, companheiro, Eduardo, presidente do Cosenza. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a mesa na figura do deputado Carlos Pimenta, conterrâneo lá do norte, o deputado Zé Reis, conterrâneo lá do norte também, muito embora não seja do norte, aquela região, eu adotei aquela região como uma região que me apraz desenvolver meu trabalho. Cumprimentar o secretário Carlos Eduardo, que, há 60 dias à frente da pasta, tem demonstrado um empenho e uma total dedicação para que a gente possa conseguir resolver os problemas da saúde desse Estado. É importante reafirmarmos a relação entre SESI e Cosemes, que melhorou significativamente no sentido de sentarmos à mesa e discutir os problemas que são comuns aos municípios e ao Estado. Cabe ao Estado coordenar e propor políticas públicas de saúde aos municípios à sua execução. E nós, numa relação muito tranquila, numa relação muito cordial, temos conseguido discutir os problemas com tranquilidade e buscar, para que possamos buscar soluções. dengue. Queria iniciar a minha fala, deputado, com um dado que já foi citado aqui na mesa sobre a questão da dengue. Nós temos, no último boletim de 29 do 4, 165.853 casos prováveis de dengue nesse Estado. Minas, hoje, infelizmente, lidera o ranking nacional de casos de notificação de casos de dengue. São, até hoje, 21 casos óbitos confirmados por dengue, um em Arco, sete em Betim, um em Frutal, um em Ibirité, um em Paracatu, oito em Uberlândia e dois em Unaí, 66 ainda em investigação óbitos. Esse fato, eu trago esse dado para que a gente não perca de vista que a saúde, ela não é estanque, ela não é momentânea. Uma ação que deixa de ser incentivada, que deixa de ser financiada ao longo dos anos, ela vai resultar em mortes, como nós estamos vendo aqui com os dados relativos à dengue. E vai resultar também em hospitais agonizando por todo o Estado. O ano passado, semana passada, estivemos lá discutindo a questão de Santa Rosália, na audiência pública. Na sexta-feira, estivemos em Teoflotone discutindo a questão de Santa Rosália, que foi aportado um recurso de mais ou menos dois milhões, que é, naquele momento, significa uma gota no oceano. Um hospital com mais de 60 milhões de dívidas e que atende uma região inteira. É a porta que atende uma região inteira, uma região de quase 1 milhão e 200 mil pessoas. Se esse hospital fecha a porta, não vai ter Belo Horizonte que suporte, não vai ter a região norte que suporte. O Estado não vai ter suficiência de leitos hospitalares para socorrer a população daquela região. É uma situação extremamente difícil, extremamente complicada, financeiramente, e aí eu vou fazer coro com a doutora Joseli, que já se retirou da mesa, e dizer que o relatório que nos, ora, nos apresentam, e aí eu não estou criticando a metodologia nem a forma como foi colocada, mas que para, como sugestão, secretário Carlos, que a gente possa efetivamente trazer para esta mesa, para esta casa, como nós fazemos lá no nosso município, porque quando nós vamos apresentar o RDQA diante da nossa, na nossa Câmara, nós sentamos é com a população, nós sentamos é com o usuário que está faltando remédio, que me cobra consulta, que me cobra o exame, que me cobra, que está há dois anos na fila para fazer uma tomografia, e infelizmente ele está há dois anos, porque os recursos da saúde, eles não têm chegado efetivamente para que nós possamos fazer a assistência necessária nesse Estado. Nós estamos, então, como sugestão que a gente possa efetivamente, secretário Carlos, trazer aquilo que foi pago aos municípios, que efetivamente o dinheiro que saiu do fundo estadual, fonte 10, para financiar todos os programas pactuados nas nossas instâncias de deliberação, que a gente tenha a coragem de mostrar aquilo que a gente está realmente financiando com recurso estadual. Porque é isso que nós, é isso que a nossa população precisa. Porque, quando mostra um relatório que me fala que tem uma ação que ela foi executada 528% além daquilo que estava previsto, eu falo, esse Estado está uma maravilha. A saúde desse Estado está uma maravilha. Se eu programei 100% e conseguir executar 528% além daquilo que eu programei, nós estamos com suficiência de recursos para todas as ações. E, infelizmente, é isso que esse relatório tem mostrado. esse relatório não mostra a realidade que a saúde de Minas Gerais vem vivenciando ao longo dos últimos oito anos com um decréscimo de financiamento estadual e um aumento real do financiamento municipal. Nós fechamos 2017 com 23% de investimento municipal. Em 2018, fechamos o CIOPES com 26% e vamos fechar, se continuarmos dessa forma, vamos fechar 2019 com mais de 30% de investimento municipal em saúde. Isso penaliza, deputado Carlos, deputado Zé Reis, os municípios sobre a maneira, porque vai faltar dinheiro para fazer asfalto, vai faltar dinheiro para fazer saneamento básico, vai faltar dinheiro para tudo, porque nós estamos tendo que socorrer à saúde, à falta do repasso estadual com recurso municipal. E, quando nós abrimos uma unidade de PSF, nós estamos falando que ali está aportado recurso estadual também. e até pouco tempo atrás, há pouco tempo atrás, discutíamos nesse Estado formas de financiar a atenção primária, formas de incentivar o trabalhador da atenção primária com pagamento por meritocracia. Hoje, estamos falando com os nossos trabalhadores, deputado Carlos, que nós não temos dinheiro para pagar nem aquilo que está lá na Constituição, que está lá na lei dos agentes agora, que é o transporte para aqueles agentes comunitários que trabalham na zona rural, porque está faltando. Então, nós não estamos conseguindo cumprir aquilo que está lá na lei, porque o dinheiro não está chegando. A atenção primária, como mostrou o secretário, investimento em 2018 foi praticamente zero. Não houve repasse na atenção primária. E quando nós, e eu vejo com muita preocupação, secretário, quando nós vimos a público e falamos que nós vamos priorizar a atenção hospitalar, eu tenho falado isso em todos os fóruns que eu vou. Porque nós estamos falando que nós vamos deixar de prevenir. E deixar de prevenir vai superlotar os hospitais, os pronto-atendimento, as UPAs, e a nossa população vai acabar morrendo mais. Porque os hospitais, no estado falimentar, todos eles estão. E um dado importante sobre o PROOSP, que é uma política que nós já entendemos, Marcílio está aqui, que é o subsecretário de Políticas de Saúde, nós já entendemos que precisamos urgentemente discutir a política hospitalar nesse estado. Porque o programa PROOSP, ele contempla alguns hospitais no PROOSP incentivo, mas no PROOSP gestão compartilhada, que foi inventado há um tempo atrás, ele gasta quase duas vezes o recurso para financiar menos da metade dos hospitais que estão no PROOSP incentivo. Então, eu não consigo entender e não cobra nenhum resultado dessas instituições. Então, eu não consigo entender como que isso pode ser, nós podemos chamar isso de uma política hospitalar. e precisamos urgentemente discutir essa política hospitalar. Temos a coragem de olhar para os hospitais que estão dando prejuízo ao sistema, deputado, e falar que naquele modelo ele não pode mais continuar funcionando. Ele precisa ser repensado. Não estamos propondo fechamento de hospital em lugar nenhum. Em lugar nenhum do mundo fechou-se hospital em uma revisão de uma política hospitalar. O que se faz é repensar essas instituições e vocacioná-los para determinado tipo de ação. Mas o que nós não podemos é continuar gastando dinheiro, queimando dinheiro em hospitais que não são resolutivos. Esse é um ponto fundamental. Um outro ponto importante e que já estamos fazendo, que o secretário coloque, é a discussão do nosso plano diretor de regionalização que vai trazer uma nova formatação às regiões de saúde no sentido de fortalecer essas regiões e fazer com que elas tenham mais resolubilidade em saúde. Atrelado a isso, nós podemos começar a fazer a discussão do planejamento regional integrado para que nós possamos usar, deputado, e aí a doutora Joseli, eu faço cor à doutora Joseli, novamente, a questão das emendas parlamentares, que nós possamos usar o recurso das emendas parlamentares, tanto estadual quanto federal, que impactam no orçamento da saúde, que se fosse um dinheiro extra, além do nosso orçamento, deputado, seria ótimo, mas elas impactam no orçamento da saúde, que elas possam ser utilizadas de maneira a suprir os vazios assistenciais dessas regiões de saúde e não criar serviços que vão competir entre si, dentro das mesmas regiões, que nós possamos usar o recurso das emendas parlamentares para custeio da atenção primária, da vigilância em saúde, da média e alta complexidade e também para investimento, dentro de um planejamento regional, porque da forma que está, o recurso está sendo jogado pelo ralo. Como exemplo disso, na CIB do mês de março, nós tivemos um hospital de juiz de fora, terra do secretário de Estado da Saúde, pedindo para mudar um objeto de uma emenda parlamentar, ou seja, ele recebeu um equipamento que ele não iria ter condições de usar naquele hospital. Então, é um exemplo do mau uso do recurso da emenda parlamentar. Então, nós precisamos otimizar isso, fazer com que... Sim, já concluo. Que esse recurso chegue e efetivamente sirva para a assistência à saúde da nossa população. Dizer, secretário, que ficou inscrito em restos a pagar em 2018, só corrigindo o dado que o senhor traz, o nosso dado da fonte é a CIAF, foram 4 bilhões e 733 milhões de reais. Isso para municípios e hospitais, prestadores de serviço. Se a gente assomar a isso, os próprios prestadores de serviço da SES, nós vamos passar seguramente dos 6 bilhões. infelizmente, deputado Carlos, o acordo que foi feito entre o governo e a AMM deixou de fora a saúde. E nós precisamos, esta casa precisa rever isso. Vamos fazer, deputado Jean, uma provocação ao Ministério Público para que nós possamos construir um acordo apoiado por esta casa para que a gente possa efetivamente dizer aos municípios que nós devemos, sim, estamos construindo a viabilidade de pagamento. Não estamos, em momento algum, que sentei à mesa com o secretário, eu coloquei a faca no pescoço dele para que ele pagasse o passivo. Mas nós queremos. E aí, secretário, só um dado, nós temos um orçamento aprovado para a saúde na nossa LDO para 2019 de 9 bilhões de reais. se nós dividirmos isso em quadrimestros, dá algo em tom de 2 bilhões. E, até o momento, chegou menos de 300 milhões à saúde do Estado de Minas Gerais. Então, é uma situação que nós já sabemos que é crítica, há quatro anos vemos discutindo isso, mas nós precisamos ter medidas urgentes de recuperação fiscal, enfim, do que seja, para que a gente possa voltar a fazer saúde de qualidade nesse Estado. Porque a nossa população está morrendo, está morrendo de dengue, está morrendo na porta dos hospitais, nas UPAs, e a responsabilidade é de todos nós, é da sociedade de Minas Gerais. Então, é com essa fala que eu encerro as minhas palavras, dizendo a todos vocês que estão nos assistindo e que estão aqui na plenária, que a situação é crítica, mas que nós temos capacidade, inteligência e precisamos criar formas de enfrentar essa crise que é para todos nós. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Passa a palavra ao deputado doutor Jean. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, mais uma vez, agradecer a maneira e parabenizar a maneira que vem conduzindo os trabalhos nessa casa. Pedir desculpa, eu não pude acompanhar todas as explanações aqui, eu estava presidindo na Comissão de Participação Popular, numa audiência tratando sobre a questão do metrô, assim que acabou eu me dirigir para cá. Mas, mesmo não acompanhando as explanações, uma coisa importante que nós não devemos é mudar nossa fala porque muda governo. Eu sempre falo isso. Eu queria parabenizar a presença de todos vocês aqui, parabenizar e cumprimentar todos vocês aqui presentes, na figura de duas pessoas que eu estou vendo aqui do Vale de Aqueciônia, que são duas mulheres, Azuzú e a Cássia, militantes da área de saúde, militantes do SUS, sobretudo. Não dá para a gente fazer uma explanação e uma audiência dessa sem falar essa palavrinha várias vezes, o SUS. O dia que a gente direcionar a nossa luta para esse sistema, para esse plano de saúde que é o mais ousado que tem no mundo e saber que ele está na nossa vida, do acordar, ao anoitecer, as coisas não mudam. Fazendo esse preâmbulo, eu quero parabenizar o secretário aqui e toda a equipe da secretaria por estar aqui presente, por fazer essa explanação aqui. Essa é uma questão que a gente vem fazendo, deputado Zé Reis, ao longo de muito tempo nessa Assembleia. Eu e o meu segundo mandato fizemos na gestão passada. e nem sempre os secretários estavam aqui presentes, diga-se de passagem, mandavam representantes, e que agora essa casa teve a ousadia de aprovar uma proposta para que todos os secretários, não só de saúde, mas para que todo o secretário de todas as passas venham aqui prestar contas. Isso é importantíssimo, dialogar. Não é um espaço que eu acho que tem que ser feito de acusações. Foi culpa de um governo, de outro governo. porque, se for por aí, nós vamos ter que chamar o ex-secretário de Saúde, chamar os ex-gestores para colocar para essa discussão. É uma discussão que eu acho que ela tem que ser da construção. E que o partido nosso aqui seja um, seja o SUS, seja a saúde. Se todos aqui militarem nessa causa, nós só temos a ganhar. Nesse pouco tempo da secretaria, o secretário acho que tem dois meses, eu já estive com eles, se eu não me engano, umas quatro, cinco vezes, já falamos no telefone, sou de um partido de oposição, e nem por isso eu deixei de fazer o diálogo. A política é a arte de dialogar no intuito, um só, de fazer a política pública chegar lá na ponta. Quero lhe parabenizar pela maneira que tem nos recebido, nós trouxemos alguns debates, não sou daquele político que espera a situação ficar pior, pior, pior para conversar, ou então de fazer propaganda com o chapéu dos outros, na hora que vê que a situação vai resolver, aparece. Na hora que vê que a situação vai resolver, para dizer que foi ele que resolveu. Eu trago aqui, parabenizo em várias situações que nós já tivemos um bom encaminhamento lá na Secretaria de Saúde, com a Vossa Excelência e com os outros servidores lá, e cito deles um, foi o Santa Rosária, que desde o primeiro momento nós fomos lá e discutimos, junto com o prefeito Daniel Scopira, com a gestora Marflávia, que está lá em Teoflotone, mas nós temos muitos problemas a resolver, muitos problemas a resolver, e que nem sempre a situação é injetar o recurso financeiro. Nós temos exemplos, por exemplo, e é verdade que tem um subfinanciamento, isso é verdade, mas não se passa só por aí. O deputado aqui, alguém falou aqui da questão de, foi a Duarte que comentou sobre a questão de aparelhagem no hospital e pediu para mudar o objeto. Eu sei de hospitais que tem um aparelho de vídeo e mal, mal faz uma cirurgia de hernia, aberta, mas tem um aparelho de vídeo. Achou bonito ter um aparelho de vídeo, e aquilo foi para ali de algum jeito, com a emenda parlamentar, de algum jeito. Enquanto nós temos outros hospitais que fazem um trabalho belíssimo, inclusive por vídeo também, que eu vou citar aqui, por exemplo, o Hospital de Araçuaí. E aí, secretário, eu acho que não tem outra saída e é algo básico assim, e se eu pudesse dar um exemplo, e eu fiz isso essa semana com os meus assessores, eu fiz essa experiência essa semana com os meus assessores, nós pegamos toda a assessoria do mandato e fomos para onde? Para o Vale de Jequichonha. As reuniões da nossa assessoria não vão ser mais em Belo Horizonte. Nós fomos conhecer o sistema de captação de água da chuva, nós fomos conhecer a cadeia produtora do artesanato, nós fomos conhecer tecnologias sociais, nós fomos conhecer a cadeia do mel, que, por sinal, a Funed faz um trabalho belíssimo nessa área do mel, e quero aqui pedir o reconhecimento da Funed também, que o Vale de Jequichonha produz mel de arueira, não é só o Norte, o Nordeste também produz mel de fundamental importância na saúde, e que tem muito a ajudar, inclusive, a saúde ajudando a descobrir outras cadeias, que é bom para a saúde, que tem como fortalecer a economia do Estado, que é a produção de mel. Então, ir até onde os problemas estão. Eu quero aproveitar aproveitar para tornar público o convite, secretário, de ir ao Vale de Jequichonha, de visitar, adentrar a um hospital. Vamos ver o potencial de produção do Hospital de Almenara, do Hospital Vale de Jequichonha, ao qual eu fui porteiro, atendente de enfermagem, médico, lá no Vale de Jequichonha. Vamos ver aquele hospital, o que produz. Vamos ver o que produz o Hospital de Araçuaí, porque, talvez, fortalecendo esses hospitais, nós vamos melhorar. Vamos ver quanto custa um paciente lá no hospital desse e quanto custa ele no Santa Rosária, por exemplo, ou quanto custa ele aqui no hospital, o mesmo paciente aqui no hospital em Belo Horizonte, porque aí nós vamos estar, e nós já tivemos essa conversa, eu vi que a secretaria parece que tem essa ideia de ver o custo ali, que seria de um paciente num canto e do paciente em outro lugar. Então, o que eu quero trazer para cá é a contribuição de alguém que começou a trabalhar na saúde aos 14 anos de idade, permaneço hoje trabalhando na saúde, não mais como eu gostaria de estar efetuando muito, mas ser deputado também é um jeito de cuidar das pessoas. Trazer e discutir essa questão aqui é um jeito de cuidar das pessoas. E é isso que eu quero, colocar o nosso mandato à disposição para construir políticas públicas verdadeiramente desprovido de questões partidárias, desprovido dessas questões, para que a política pública seja lá na ponta. tem muita gente boa, secretário. Olha, tem o Conselho, aqui, parabenizar em seu nome aqui o Conselho, e como o nome diz, Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde, ele não deve ter outras interferências, nós não devemos tentar influenciar, por exemplo, na eleição do Conselho de Saúde, nós devemos deixar o Conselho caminhar e ouvir os conselhos que o Conselho de Saúde tem a dar, o nome já diz Conselho de Saúde, potencializar. Eu quero agradecer aqui, levo esse meu agradecimento ao governo, que nós fizemos uma audiência aqui, deputado Carlos, sobre a questão da escola de saúde pública e o governo ter voltado atrás e manter a escola de saúde pública. E olha, secretário, ela tem como ajudar e muito, ela tem como ajudar e muito, inclusive a Secretaria de Saúde, ela é fundamental na formação de gestores, ela é fundamental na qualificação das pessoas que estão lá na ponta. Então, parabéns por esse ato, fortalecer a Funed, a Funed tem como ter recursos para o Estado, uma instituição séria com muitos pesquisadores que tem ali. Nós temos no próprio governo situações que, se nós empoderarmos, ela pode ajudar o governo a sair da crise. Eu quero não deixar de tocar em uma situação, porque as pessoas estão nos ouvindo, estão nos ouvindo em casa e aqui, e aí nós temos coragem de colocar e tocar em algumas situações. Eu coloco à disposição também, companheiro Zé Reis, que eu sei que tem atuado aqui, mas coloco à disposição também de a gente discutir sobre outra questão, sobre a questão da formação do profissional médico. Que aí, eu concordo em quase tudo que você disse, mas na questão de abrir nova faculdade de medicina, nós temos que ter a coragem de dizer que o país não precisa mais de formar médicos assim, dessa maneira que vem fazendo. Nós temos número suficiente, de médicos. Eles estão no local errado. Eles estão concentrados no local onde não deveria estar. O Mais Médicos mostrou isso, e agora eles que foram e falaram que o Mais Médicos era para cubano e não foi feito para cubano, foi feito para brasileiro, estão voltando de lá porque não querem ficar lá. E não se preocupa, deputado Zé Reis, sabe por quê? Eles vão dar um jeito de driblar isso, e as faculdades já existentes vão aumentar o número de vagas. É isso que está acontecendo. As faculdades não estão se criando mais, mas estão aumentando o número de vagas. é um jeito também de mercantilismo, e eu coloco à disposição para discutirmos isso, para conversarmos. Eu sei que o senhor é um deputado atuante, defende também a nossa região lá. Eu sou do Nordeste de Minas Gerais, tenho uma pequena atuação lá no Norte também, como o deputado Carlos Pimenta traz aqui essa questão também. Então, para terminar a minha fala, criar outras fontes, outras fontes. e, às vezes, dentro do próprio governo. A CEMIC tem recurso, muito recurso, para fazer eficientização energética, mas, muitas vezes, prefere dar geladeira, para as pessoas trocar a geladeira. Enquanto poderíamos estar criando situações de energia fotovoltaica, já levamos isso também ao governo, fomos bem recebidos nessa demanda, com o vice-governador Paulo Branche, vamos fazer eficientização energética nos hospitais, vamos criar usinas fotovoltaicas, é como se, cada mês, o governo estivesse ajudando o hospital nos altos custos. Por último, eu queria só reforçar essa situação. A gente visitar as regiões, principalmente adentrar os hospitais e ver esses hospitais que realmente produzem. E, mais uma vez, muito obrigado, deputado, por estar nos recebindo, ajudando a resolver questões básicas das regiões que mais precisam. Obrigado, doutor Jean. Nós temos mais dois inscritos, nosso tempo já está bem extrapolado, nós temos que voltar para a votação, discussão e a votação da reforma. Mas eu passo a palavra ao senhor Narsélio Alves Costa, do Colegiado de Secretarias Executivas dos Consórcios Intermunicipais. E, em seguida, o Renato Barros. Boa tarde, presidente. Carlos Pimenta. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui presente, cumprimentar o secretário Carlos Eduardo, e, no nome dele, cumprimentar todos os outros participantes. Gostaria também de estar registrando aqui a presença do prefeito João Drummond, presidente do CISAG de Diamantina, prefeito de São Gonçalo do Rio Preto. Obrigado, prefeito, pela presença. E gostaria de estar destacando em que o convite foi realizado para se falar da prestação do Conta do Exercício 2017, e que, nesse intuito, eu não quero mais entrar na polêmica que foi colocada aqui do tipo de apresentação realizada. Mas eu gostaria, sim, de estar reforçando, secretário, nós já tivemos oportunidade de falar anteriormente, agradecer todo o apoio que nós temos tendo da sua equipe, agradecer a parceria que está sendo criada com a Escola de Saúde, com os consórcios, que já temos uma comissão, SESC-OSEX, para desenvolver ações dentro da Escola de Saúde, para capacitação dos gestores, e, posteriormente, estar estendendo isso a todos os eventuais dos consórcios possíveis. Obrigado, Darlan, pelo seu apoio, por toda a diretora da Escola de Saúde também. É um projeto que tenho certeza que vai trazer grandes resultados para a saúde de Minas. Mas eu não poderia deixar de citar, secretário, uma situação que vem abalando a todos os consórcios de Minas Gerais, principalmente, aproveitando a presença aqui de vários colegas da Rede Urgência e Emergência, que é a situação deixada pela administração passada para os consórcios da Rede Urgência e Emergência. Essa situação, secretário, está se tornando insustentável. Temos colegas aqui que precisam de um olhar mais atento da secretaria para que esse serviço não se inviabilize, presidente. Tamanho é a deficiência financeira que esses consórcios vêm passando. E também uma situação que chocou todo o Estado no final do ano, que foi a situação dos SETS. A gente tem acompanhado, temos uma comissão que já também está trabalhando dentro da SES, com o processo do inquérito administrativo que está sendo realizado. Mas a gente tem que estar expondo isso aqui, uma vez que o prefeito está aqui justamente por uma situação de fragilidade na sua região, onde tem 12 rotas, não é isso, prefeito? E nessas 12 rotas, oito ônibus já pararam, porque eles já têm mais de 10 anos de circulação, e tiveram paradas à noite, fazendo transporte, que o deputado Zé Reis aqui até citou, da fragilidade com que estão sendo realizados os transportes dos municípios para os grandes centros. Então, essa situação do SETS, a gente gostaria de estar, sei que a sua equipe está empenhada, mas a gente gostaria de estar pedindo uma atenção especial nesse sentido. E outra também, puxando a sardinha para o meu lado, para o consórcio, que é falar um pouco do Centro Viva a Vida e do CEAI, que são dois também serviços prestados para o consórcio, com excelência, com uma equidade, com acolhimento, com humanização, e que precisaria de estar tendo esse valor. Porque, infelizmente, a gestão passada, e cito muito aí, estou citando a gestão passada, o secretário não está aqui para se manifestar, mas teve um sucateamento do serviço, tanto da rede de urgência e emergência, quanto do SETS. E a importância desse serviço para o Estado é de extrema relevância. Gostaria de estar colocando à disposição todo o colegiado, secretário, e todos os 75 consórcios que atendem mais de 785 municípios de Minas Gerais, nesse grande enfrentamento que nós vamos precisar fazer da Dengue. Acho que os consórcios têm muito a colaborar, nós já estamos com uma pré-agenda, para estar discutindo isso, mas é bom a gente estar pontuando isso. e não vou me delongar, vou deixar que todos aqui possam manifestar, agora o Conselho Estadual de Saúde, mas, realmente, essas duas situações são de extrema relevância que seja feita uma apuração dessa situação que foi deixada, tanto na rede de urgência e emergência, quanto no SETS, para que a sociedade tenha um retorno. Muito obrigado. Obrigado, Nacê. Eu passo a palavra ao senhor Renato Almeida de Barros, que é representando o sindicato, um dos trabalhadores da área de saúde. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer ao presidente Carlos Pimenta, que está privilegiando a presença aqui do Sindicato de Saúde, que representam aqui os trabalhadores da saúde, das diferentes fundações. E fazer uma concordância com a fala da nossa promotora Joseli, da relevância que têm as nossas fundações e a receita que essas fundações trazem para o Estado, que inspira a realidade daquilo dentro da sua necessidade, da sua manutenção. não tem como nós fazermos aqui uma discussão sem fazer a discussão do Fundo Estadual de Saúde. Que nós temos que fazer uma discussão e a autonomia que tem que ter a Secretaria de Saúde em gerir esse recurso. Nós estamos lá, eu estou, o Sindicato de Saúde tem representação no Conselho Estadual de Saúde, e nessa representação nós temos identificado a questão do resto a pagar. Nós concordamos plenamente com ela, em parte, que nós não cumprimos 12%, e mesmo não cumprindo os 12%, o resto a pagar, que é cada vez mais, ele vai sendo crescente aqui no Estado, criando uma grande necessidade. e concordar com o Eduardo, que é do COSENS, quando ele faz aqui a citação da decisão, da tomada de decisão da Secretaria de estar privilegiando a questão da urgência e emergência, em detrimento da atenção básica. que nós, a ação preventiva, ela vai se tornando cada vez mais secundária. Nós estamos aqui no ano de conferência. Esse ano de conferência, que nós acertamos aí com a Secretaria a realização dessa conferência, entre os dias 25 a 27 agora de junho, que nós possamos, junto com a população, estar definindo os rumos da saúde que nós queremos para Minas Gerais. Queremos estar dialogando aqui com a Comissão de Saúde, que ela nos ajude, inclusive, a organizar essa conferência, esse diálogo que nós estaremos fazendo aqui no Estado, junto à nossa população, para a gente buscar os determinantes e que modelo de saúde que nós queremos aqui para o Estado. Concordo com o doutor Jean, a cada momento que nós temos que falar, todas as vezes que nós falamos da saúde, que nós temos que falar do Sistema 1 de Saúde. Quando nós falamos do Sistema 1 de Saúde, nós estamos falando da vida. E que nós, quando nós estamos falando da vida, nós estamos fazendo a discussão daquilo que nós estamos querendo. Vamos pegar um exemplo que está acontecendo acontecendo com Minas Gerais. Nós estamos com a epidemia de dengue. Vai ser uma das maiores epidemias que nós estaremos convivendo aqui no Estado. Que modelo de ação que nós estamos adotando e o papel que nós estamos executando. O controle social. E o Conselho Estadual de Saúde, nós temos que chamar para nós a responsabilidade de ajudar a construir uma alternativa, uma participação efetiva do controle social e epidemias similares a essas que nós estamos convivendo aqui no Estado. Que tipo de ação que o Estado está adotando que possa fazer uma ação de prevenção em função do que está nessa ocorrência que nós estamos tendo aqui em Minas Gerais. eu particularmente que estou convivendo na minha família com três netos de dengue. Nós estamos com o secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde aqui de Belo Horizonte de dengue, que eu fiquei sabendo ontem. E nós temos que ter uma ação incisiva que nós possamos. Nós daremos conta a partir do momento quando todos nós darmos as mãos e ter uma ação única de enfrentamento. E eu queria finalizar agradecendo o Estado por duas coisas, o reconhecimento do Estado em duas situações. Primeiro, a situação da Escola de Saúde. O reconhecimento do Estado do papel social que tem a Escola de Saúde de formação aqui no nosso Estado. O reconhecimento que o Estado teve, inclusive, de reconhecer o papel da escola. A escola, ela tem que estar na ordem do dia desse Estado e nós esperamos que esteja na ordem do dia dessa gestão para que ela possa estar cumprindo o seu papel. A Escola de Saúde é a primeira Escola de Saúde do país. Ela é de 1946. A segunda Escola criada foi a Fiocruz, em 1954. E nós sabemos o papel de formação que a escola tem executado ao longo desses anos. Formou mais de 300 mil profissionais. Esperamos que ela possa contribuir e cumprir seu papel de prestação do serviço ao Sistema Único de Saúde na formação de profissionais. E o segundo, agradecer o papel que essa atual gestão adotou na questão da chamada de pessoal. Que nós tínhamos um concurso em vigor na Secretaria de Saúde, uma luta histórica que foi feita, inclusive, pela promotoria pública na pessoa da Joseli, que pressionou o Estado pela abertura do concurso. Ficamos quatro anos tentando no governo anterior. Na chamada do pessoal, em menos de dois meses, eles conseguiram chamar os profissionais que estão hoje assumindo seu papel na área de regulação. E nós sabemos que esse número ainda é insuficiente. E nós sabemos. A Imominas precisa de profissionais, a FEMIG precisa de profissionais, a FUNED precisa de profissionais, novos concursos, nós precisamos estar chamando aqui no Estado, no sentido de a gente colocar um quadro de profissionais que seja realmente valorizado. Profissionais esses que, atual, prestação de conta, ela não dá conta de espelhar a necessidade e a carência que estão tendo esses profissionais. nós estamos com vários companheiros e companheiras em final de carreira se aposentando. A realidade do Estado não espelha a necessidade que têm esses profissionais, que a atual carreira ela tem que ser revista, ela perpassa independente que seja o governo, que os profissionais de carreira eles são permanentes e nós temos que buscar a valorização desses profissionais. e eu queria estar agradecendo à Comissão de Saúde que está dando essa oportunidade, todas as vezes que nós possamos estar aqui espelhando, colocar a realidade que vivencia os profissionais que estão aqui no sistema e ter uma parcela que está ficando de fora, que são nossos companheiros da Unimontes, que são profissionais de saúde que estão lá na área de formação, que não faz parte do sistema estadual de saúde, estão lá na área de educação e que nós temos que fazer esse chamamento para que a gente possa, inclusive, estar buscando a valorização desses profissionais, a sua realidade e a sua prestação de serviço e a carência que eles estão lá no Norte Minda fazendo a prestação de serviço. Muito obrigado à Comissão de Saúde e esperamos que, no reagendamento da divulgação da Conferência de Estado de Saúde, tenhamos aqui a presença de vários municípios que eles possam, inclusive, a gente fazer a divulgação e estar, inclusive, buscando uma organização melhor da saúde aqui no Estado de Minas Gerais. Obrigado, Renato. Bom, finalmente, antes de passar a palavra ao secretário para que possa fazer as suas considerações finais, o Ederson aqui, ele pede dois minutos contado no relógio o Ederson, para que você possa também participar deste momento. Aquele momento era da conferência, quero até agradecer o secretário adjunto Bernardo que esteve presente conosco, o Darlan e o secretário de Estado da Saúde que já tenha dado o previsto para a realização da conferência nos dias 25, 26 e 27 de junho, então, ele está medindo todos os esforços para a realização da nossa conferência estadual de saúde. Mas o importante a gente falar aqui agora, diante da apresentação do quadrimestre, é a importância da lei, o papel do Conselho de Saúde sobre a fiscalização. Nos últimos anos, Minas Gerais não vem aplicando os 12% na área da saúde, inclusive o Conselho já esteve presente nessa casa, denunciou nessa casa a não aplicabilidade desse recurso e também juntamente com o Ministério Público. E nossos conselheiros da Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento estão nos acompanhando aqui na nossa reunião, eles que têm o papel também de fazer essa avaliação no Conselho Estadual de Saúde, que será de suma importância para todos nós. Nós que somos representantes dos usuários do sistema único de serviço de saúde, sabemos da necessidade do repasso dos recursos aos municípios, porque, sem os repasso dos recursos aos municípios, fica difícil do secretário de saúde fazer a prestação de serviços aos nossos usuários do sistema único de saúde com qualidade. E, principalmente, no momento que nossos hospitais regionais não foram entrega à população, nós estamos com a epidemia de dengue no nosso estado, precisamos resgatar essa situação, aumenta o número de desempregados no nosso país, que aumenta a demanda por serviços na área da saúde dessa população que perde seus empregos e, principalmente, a população idosa também que vai demandar os serviços na área da saúde. Então, precisamos aqui, eu fico feliz da apresentação das vinculadas, são entidades que nós conhecemos de fato a realidade que essas entidades precisam de recursos do sistema único de saúde para ser aplicado. Quero mencionar também o acordo que o governo do estado de Minas Gerais fez com a AMM, e esse acordo precisa também ter a participação do controle social, a participação dos secretários municipais de saúde, porque esse acordo não pode ser construído somente entre as duas instâncias, precisa também a participação do controle social. Creio que o secretário de Estado de Saúde, doutor Carlos, é uma pessoa que é super acessível, acho que vai contribuir, respeitar a instância do controle social para que possamos, de forma, dialogar com todas as instâncias aqui presentes, eu acho que constrói o sistema de saúde para o nosso estado, possamos dialogar e construir uma política realmente que venha trazer o financiamento adequado para Minas Gerais. Principalmente, no último governo, nós denunciamos que o secretário de saúde não era o ordenador da despesa da área da saúde, nós precisamos verificar se essa situação vai continuar no atual governo, porque precisamos discutir que, de fato, o secretário de saúde venha a ser o ordenador da despesa no nosso estado. E, principalmente, deputado Carlos Pimenta, eu trago a essa casa que precisamos discutir o resto a pagar no nosso estado, principalmente na área da saúde, porque o resto a pagar é um grande prejuízo que a saúde pública tem, porque o resto a pagar, ele, de fato, não traz a aplicação da lei. Então, a gente precisa trabalhar com o real na área da saúde, não o empenhado, e a gente precisa trabalhar com o executado. O executado, de fato, vai demonstrar os serviços a ser executados pela população e um atendimento de qualidade. Precisamos dar um atendimento de qualidade à nossa população brasileira, principalmente o sistema de saúde, que é um serviço universal. Se é universal, tem que chegar para todos e sem demoras no seu atendimento por falta de medicamento. Precisamos garantir todos os instrumentos necessários para a qualidade do sistema de saúde. Muito obrigado. Obrigado, Ederson. E passamos imediatamente a palavra ao secretário para as suas considerações finais. Gente, então, vamos lá. É o seguinte, o que nós temos hoje é a realidade, e da realidade ela é intransponível. os desejos, as impressões, o que nós gostaríamos, é uma coisa que a gente mira a realidade futura. A futura. Mas o que tem hoje é a dificuldade financeira que nós temos, que nós temos que dar um jeito de tentar, pelo menos, melhorar alguma coisa na saúde. O resto, a gente vai construindo. E o que eu fiquei muito feliz aqui foi o seguinte, que todo mundo que falou nas várias falas, praticamente falaram tudo o que eu penso. Ou seja, o grau de concordância vai estar tendendo a 100%. Só que, hoje, os recursos, eles são limitados, igual sempre foi na história da humanidade. Recurso é limitado e necessidade é infinita. Vocês entenderam? todo mundo precisa de tudo. Tudo. Mas o recurso é limitado, a necessidade é infinita. Então, administrar quer dizer escolhas. Às vezes, alguém escolhe concordando com você, outras vezes, não. Mas a escolha, ela tem que ser baseada na eficiência. E o conceito de eficiência é importante que todo mundo entenda. Conceito de eficiência é você entregar mais resultado com menos dinheiro. Esse é o conceito de eficiência. E é isso que todos nós, inclusive vocês, que são cidadãos, devem pensar, porque ninguém gosta de pagar imposto. Vocês entenderam? Ninguém gosta. Imposto é sempre ruim, por isso que chama imposto, porque ele é imposto para a gente. Não é desejado, não é almejado, ele é imposto. Então, é por isso que ninguém gosta. E a minha função aqui é pegar o que vocês já fazem a contra gosto, que é pagar imposto, e tentar transformar em benefício para vocês. Por que eu falo isso? Porque isso é o objetivo de todos nós. Mas que, no fundo, eu, enquanto gestor da saúde hoje, transitoriamente, estou tentando fazer isso aqui. Eu estou falando isso até com um pouco de emoção, porque eu acho que esse pensamento é fundamental para a sociedade. Porque tudo é difícil. Porque, se fosse fácil, a gente já estava morando na Noruega. Vocês não concordam? Mas, se fosse fácil, já estava resolvido. Então, o que nós temos que dar é lógica, é pensar diferente, e é fundamental entender o seguinte, as coisas não vão mudar na semana que vem. Nós estamos aqui, descendo, daqui a pouquinho a gente vai ter que parar de cair. eu acho que nós estamos aqui hoje. Ainda vai cair mais um pouquinho até junho, julho, agosto, setembro. Aí, se vier a renegociação de alguma coisa da dívida, a gente começa a melhorar e subir devagarzinho. E esse devagarzinho vai ter múltiplos fatores. O Brasil vai crescer? Se o Brasil crescer 5% ao ano, sabe o que significa isso? Que o Estado de Minas vai crescer de 5% para mais, que foi o único Estado que gerou emprego esse mês. Vocês sabem por que que gerou? A expectativa. As pessoas acham que o Estado vai dar certo. Se a gente crescer 7% ao ano, os 12% para a saúde vem ano que vem, que vai dar para vir. Vocês entenderam? Então, eu acho que essa contextualização a gente tem que pensar. Quando fala, o Tramonte falou do 155, gente, o deputado Jean, que esteve lá comigo umas quatro vezes, não é, Jean? Nas primeiras, ele tomou café até sem querer, não foi? Agora, na Secretaria de Saúde, nós tivemos que encerrar o serviço de copeiro. O pessoal conhecido nosso estava lá, gente boa, mas aquilo ali tinha um impacto de 5 milhões ao ano. Em toda, não na saúde, não, mas na CAM, lá, na cidade administrativa. 5 milhões ao ano que colocar hoje na minha mão, eu compro é remédio demais. Vocês entenderam? Da mesma forma, esse 155, o contrato estava em torno de 2 milhões e meio, o contrato que envolvia esse 155. Vocês entenderam? É importante? É importante, mas como é que eu vou abrir mão de remédio? Não tem como. Vocês entenderam? Não tem como, seria uma insensatez minha. Eu preciso pegar o indivíduo que está morrendo de dengue e pôr em uma cama. e se eu não conseguir, a chance dele morrer é grande. Então, isso é priorizar. Eu estou tendo que priorizar. E eu sei que vai gente morrer, mas não tem como. Eu tenho que priorizar, porque o meu objetivo é morrer menos. É esse que é o meu objetivo. Vocês têm que entender isso. A sociedade tem que entender. Porque a sociedade não entendeu, não. Porque o vizinho que está com a poça d'água que pode ter dengue, ninguém bate na porta do vizinho e fala assim, ó, esvazia essa poça. Agora reclama que está com dengue. Tudo bem que tem a parte do Estado. Mas a parte do Estado foi do ano passado. Eu não estava aqui, não. Eu estava só como vizinho. E, como vizinho, eu bati na porta dos meus vizinhos e falei assim, ó, acaba com isso aí. Vão ver o ralo do prédio inteiro. Vocês entenderam? Ou seja, a sociedade tem que ser atora. Não basta ser só o conselho. O conselho é um fragmento da sociedade. A gente tem que ter muito mais coisa nesse sentido. Vocês entenderam? A sociedade tem que ser atora. Ela tem que participar. Se não participar, não adianta estar na UPA agora falando que está faltando médico se durante o ano inteiro não combateu a dengue. Não adianta. Isso é uma insensatez. Nesse sentido, eu acho que tudo que fala da dengue hoje é o seguinte. O resumo é, eu tenho que tentar mandar dinheiro para os hospitais, para ter soro, que é o que eu posso fazer hoje. Nós temos um gabinete de crise nosso lá, que está montado, representando os cinco subsecretários, para ter o máximo de agilidade. Mas é isso que eu consigo. Eu não consigo mais comprar uma maca. Se eu tiver que fazer o que a lei manda, que quando fala que eu tenho que ter autonomia, eu não tenho autonomia, eu sou um cumpridor da lei. só um cumpridor da lei. Eu tenho que fazer uma licitação, não sei o quê, não sei o quê, isso vai demorar quatro meses. Então, no sentido da dengue, eu estou vendo que é 2020. E, nesse sentido, eu acho que nós todos, independente de cargo, independente do que é, o cidadão de Minas, ele tem que fazer um pacto contra a dengue. E eu, enquanto secretário de saúde, eu vou começar a puxar esse pacto. dentro do governo, nós já temos uma reunião marcada com todos os secretários, que nós vamos pegar desde escola, criancinha, e falar assim, chega lá no seu pai, fala que ele tem que limpar o ralo. Mandar o menino desenhar um mosquitinho picando o outro para ele entender a seriedade daquilo. Porque mata, mata nos dois sentidos. Mata porque é evitável, e quem adoece pode morrer, e mata porque eu já mandei mais do que 40 milhões esse ano para os hospitais que estão sofrendo com a dengue, que eles podiam estar atendendo outras pessoas que não aqueles que tiveram dengue. A gente tem que lembrar disso. Isso é muito importante, eu acho que nesse contexto da participação global. Essa ideia da apresentação, eu também estou satisfeito com essa apresentação, não. Não era isso que eu queria mostrar, não. Mas, como isso não é meu, veio do governo anterior, o que eu falo, mostrar do jeito de mostrar, é assim que tem se feito no Estado, é assim que existe o nosso sistema de gestão, nós vamos mostrar. Mas, quem sabe, a gente não conversa de alguma forma mais objetiva de mostrar. Eu acho que tem que tomar muito cuidado quando se fala que o Estado dá lucro, que as vinculadas dão lucro, porque eu não tenho essa conta exata. Então, não vou fazer afirmativa, porque eu não tenho a conta exata de cada uma. Mas, em geral, quando todo mundo me fala as coisas, eles esquecem de colocar o funcionalismo. O funcionalismo, ele pesa muito no lucro. E, quando a gente fala que uma empresa dá lucro, qualquer uma que não é Estado, como é que ela funciona, gente? Ela vende alguma coisa? Vende um serviço? Vende um bem? Alguma coisa? Esse bem entra? E aquele faturamento dela vai ser dividido entre pessoal, que tem que pagar, insumos, custo administrativo e vai ter um resíduo. Há impostos, que é importante também. E vai ter um resíduo, esse resíduozinho, é o que a gente chama de lucro. Então, o termo lucro quer dizer que tem que tirar tudo de pessoal. Não é só assim, eu atendo a coisa, eu recebo isso. Não. Seria um pouco diferente, mas eu não vou fazer afirmativa nenhuma, porque eu não tenho esses dados aqui. Deputado Zé Reis, o senhor falou a respeito do pró-hospita, vigilância. Eu não tenho autonomia, eu sigo as leis. Então, se uma lei da vigilância sanitária está falando que o hospital tem que ter isso, 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 mesmo que eu, Carlos Eduardo, discorde, hoje é o que vale, hoje é a lei e eu não posso abrir mão. Olha como é que é importante. Eu não sou gestor de nada, eu não mando nada, eu só faço as contas. Então, se a lei está falando que eu tenho que fazer isso, eu, enquanto executivo, eu tenho que fazer. Aí a gente pode repensar alguma coisa, se é para o futuro, foi aquilo que eu falei do Pacto pela Saúde. A gente pode pensar formas, mas é uma coisa para frente. Então, eu acho que a gente tem que pensar isso também. O pró-hospita, ele é um programa que desvirtuou com o tempo, eu acho que isso é um consenso de todo mundo, a gente tem que repensar esse pró-hospita. O Eduardo, eu já estou com uma proximidade grande com ele, então, tudo que ele falou praticamente é o que nós vamos pensando quando a gente fala que tem que repensar a política de saúde, efetivamente, nós temos que repensar a política de saúde como um todo, então, eu acho que o caminho é mais ou menos isso. O doutor Jean, o deputado doutor Jean, falou sobre a construção do SUS, a gente construir parcerias, de eu fazer uma visita lá, nós vamos combinar isso, Jean. Eu acho, gente, que a saúde, ela deve ser de todos e todo mundo envolver. E essa construção de parceria é importante porque o melhor jeito de fazer saúde é tendo eficiência, é colocando um dinheiro e extraindo o máximo de saúde. E é isso que nós temos que fazer. Mas, às vezes, o extrair o máximo, eu sou um gestor, eu sou um técnico, inclusive técnico do Estado, eu sou da FEMIG, mas o jeito de fazer isso, às vezes, eu tenho clareza, olha, é lógico que isso daqui é mais eficiente, mas, na hora que eu vou ver na lei, eu não posso fazer dessa forma. Então, quem sabe, a gente não começa a caminhar nesse sentido. Quando a gente fala de vazio assistencial, será que esse vazio assistencial, ele é uma causa ou uma consequência? Isso eu queria que vocês pensassem. ele existe porque o Estado matou a concorrência ou ele existe porque realmente tem dificuldade? É fundamental nós pensarmos nisso, porque isso faz parte da política de saúde. Narcélio, a respeito dos consórcios, Rui, eu acho que Minas, existe várias minas aqui dentro. Existe uma minas da cidade de dois milhões e tantos de habitantes, que é Belo Horizonte. Ela é quase um país. mas existe minas de oitocentos habitantes, mil habitantes, mil e duzentos habitantes. Essas prefeituras, elas não têm como prover saúde. Isso é fato. Elas não têm como. É difícil até pagar o salário do secretário de saúde. Então, os consórcios, eles são fundamentais. O Ministério da Saúde está começando a pensar em consórcio agora, enquanto Minas já pensou. E, nesse governo, se nós conseguirmos, nós vamos decolar consórcio, porque é o jeito da gente conseguir financiar a saúde nas pequenas estruturas. Aí, os demais programas, nós temos que pensar em fazer parte do todo. Então, gente, o que eu queria deixar aqui é o seguinte. Eu estou aqui para ser gestor da saúde. Não estou para esconder nada. O que for preciso, a gente colocar, nós vamos colocar. Por que eu acho isso? Porque eu tenho que ser transparente, porque os deputados, eu tenho certeza que eles estão do meu lado, que eles querem melhora da saúde, não é isso? Presidente, com certeza. Vocês, enquanto cidadãos, a minha equipe, nós brigamos todo dia, eu estou saindo da cesta do dia às nove horas da noite, acordo às cinco e meia e saio da cesta às nove. Eu já até aprendi o tal do botãozinho lá, que eu acendo a luz quando a luz cai às sete horas. Entendeu? E nós todos estamos. O conselho está do nosso lado. Entendeu? Então, eu acho que o conselho, quando a gente fala, nós vamos financiar a conferência com toda dificuldade, mas, nesse valor que a gente conseguiu tirar, a gente sabe que vai atrapalhar um pouquinho lá os medicamentos. Vai sim, mas é importante. É importante que nós programar nos quatro anos, ver o futuro um pouquinho e mirar no futuro. Então, o que eu queria acabar a minha fala aqui é o seguinte, é convocando todos os mundos, todas as partes envolvidas para participar da saúde. O meu gabinete está aberto, eu recebo todo mundo. Eu tenho tempo, eu estou recebendo, porque é importante cada ideia. O deputado Jean falou lá da fotovoltaica, isso no longo prazo economiza para os hospitais. Então, se a gente conseguir, é legal. Entendeu? E ideia é o que vai mudar o Estado. Se repetir tudo, Einstein já dizia, fazer do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, os resultados vão ser os mesmos. Ou a gente passa a ter ideia, ou a gente não melhora o Estado. Está bom? Muito obrigado, gente. Muito bem. Eu quero eu quero encerrar essa audiência, essa reunião, já visando e vislumbrando a próxima reunião com o secretário. Nós vamos ter com o senhor mais duas reuniões desse semestre, aqui na Comissão de Saúde. Uma delas para que a gente possa discutir o primeiro quadrimestre desse ano. E o segundo é uma ação da Assembleia Legislativa, quando todos os secretários estarão aqui dialogando, conversando. Isso deve acontecer também até junho. Nós vamos entrar em contato com o senhor para a gente poder marcar. Mas eu saio satisfeito, feliz, por um lado, preocupado por outro lado, porque a gente sabe perfeitamente que a saúde é dinâmica, não tem jeito, não tem como resolver tudo no mesmo momento. Principalmente quando você pega problemas represados como foram herdados da administração passada, que foi lastimável. Secretários que não tinham compromisso, secretários que não tinham compromisso, secretários que só pensavam politicamente, enfim, a situação, Minas ficou dessa forma, não foi à toa. Mas a comissão sempre presente, sempre cobrando. Nós sabemos, secretário, das suas dificuldades, das suas angústias, da sua índole, e do seu trabalho, a sua preocupação, mas é muito importante que o senhor entenda de que ser gestor da saúde é diferente de você ser gestor de uma Copasa, de uma Semig, de uma outra Secretaria de Obras, porque a saúde não tem jeito, ela não espera, não tem como. Nós estamos vivendo o caos do caos. Como é que você vai falar com uma paciente que chega perto de você, procura lá o Zé Reis, deputado Zé Reis, eu estou aqui com uma receita, eu sou portadora de uma doença crônica, de uma doença grave, de uma leucemia, e há dois meses que eu não consigo receber o medicamento, isso é terrível. Como é que você fala com os pacientes que chegam na porta do hospital para poder ter acesso a um tratamento e ali fica sete, oito, nove, dez horas? Como você fala com a mãe de uma criança que morreu? Como é que você fala com aquele paciente que morreu lá na porta do hospital de Januária? Então, é diferente, não tem jeito, nós temos que nos envolver. E, mais do que nunca, o senhor vai ter que fazer escolhas. Claro que vai ter que fazer escolhas. Se não está dando certo isso, seja claro, seja transparente, como o senhor está sendo aqui agora conosco. Fala, gente, esse programa não tem jeito mais. A nossa ideia é fazer esse outro programa, é investir nisso, é priorizar aquilo para que a gente possa ter uma resposta para a sociedade. Está ali o vereador Robério, são lá de Januária, daqui a Januária, são mais, são quase 700 quilômetros, uma cidade de 70 mil habitantes, cuja saúde pública lá é zero à esquerda. Um hospital que tem um hospital que já foi investido milhões de reais de recursos públicos, o hospital tem o seu bloco cirúrgico ainda interditado, por falta, muitas vezes, de burocracia. a ex-superintendente lá da área de saúde do Estado era inimiga do prefeito e aquele negócio é aquele jogo de empurra para lá, toma para cá e quem está pagando um preço muito grande é a situação lá do... é o povo lá de Januária, de Bonito de Minas e toda aquela região. Recentemente, eu trouxe para o senhor um problema aí, uma solução para melhorar a questão da oncologia lá do norte de Minas. Bom, então, só ideia, nós estamos aqui para poder ser parceiros. Eu cansei de ficar decepcionado e cansei de xingar governo, de não concordar com isso, não concordar com aquilo, de me revoltar, de me rebelar contra os gestores passados. E eu confesso com o senhor, eu estou cansado, eu não quero mais isso aqui nessa comissão de saúde, não. Eu quero elogiá-lo, eu quero ser parceiro e poder ajudá-lo da melhor maneira possível, mesmo porque o senhor é um homem bem intencionado, é um médico, que conhece a ponta do sistema lá, mas a situação não está de brincadeira, não. A situação está grave. Entre todos os estados federados, Minas Gerais deve estar lá na rabeira em oferecimento de saúde e qualidade para o nosso povo. Nós temos hospitais tradicionalíssimos que estão fechando as portas, não tem jeito. Saúde não tem preço, mas tem custo. E quem está administrando no hospital tem que pagar o remédio, tem que pagar funcionário, tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Quem é que vai viver de boa vontade? Eu nunca vi a SEMIG, para não, pode ficar tranquilo, nós vamos abrir mão aí dos dois milhões de reais que o hospital nos deve, é uma boa causa, quer nada da secretária. Só não fecha, só não corta a água, porque tem o Ministério Público e as pessoas que estão lá para poder fazer o corte de luz da SEMIG, elas não vão mesmo, porque sabem que se for, capazes até de apanhá-la na porta do hospital. Mas é isso que está acontecendo. Não tem jeito. Nós queremos que dá certo. Nós queremos que o senhor acerte. O senhor tenha a nossa confiança e a nossa parceria. Mãos à obra. Vamos arregaçar as mangas e vamos propor uma política de saúde pública diferente aqui para Minas Gerais. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos que compareceram, que participaram dessa audiência pública e nós esperamos que na próxima nós tenhamos melhores notícias e que seja a prestação de contas fidel digna à realidade. Os seus assessores te colocaram em uma situação muito ruim, porque pintaram aqui um quadro do Estado que executando 90%, 80%, na verdade, coisa nenhuma. O Estado hoje, se você juntar tudo dentro do Ubalá, ele não executou nem 30% do que deveria realizar. Colocou tudo no Ubalá, na bacia dos restos a pagar e essa comissão, nós temos um projeto, o doutor Jean está sabendo disso, nós estamos empenhados, vamos desarquivar um projeto, esse projeto nós vamos dar uma destinação a restos a pagar, estabelecendo tetos para que essa bola de neve ela não venha acrescentar cada vez mais. Então, fica aí os nossos agradecimentos e, cumprida a finalidade, nós convocamos os senhores deputados para as próximas reuniões e o nosso agradecimento ao secretário. Amém. Obrigado.